Número regimental, declara aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º e do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater a necessidade da criação de um plano de desenvolvimento estratégico do turismo dos lagos de Furner e de Peixoto e da garantia do cumprimento dos termos da emenda à Constituição nº 106 de 2020. Registramos aqui a presença dos deputados, remotamente, Fernando Pacheco e também professor Cleiton. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a necessidade da criação de um plano de desenvolvimento estratégico do turismo dos lagos de Furnas e de Peixoto e da garantia do cumprimento dos termos da emenda à Constituição nº 106 de 2020. Convidados da reunião à presidência, registra a presença dos seguintes convidados. Convidados. Sidney Bispo, diretor de Engenharia de Furnas, representando Clóvis Torres Júnior, diretor e presidente de Furnas Centrais Elétricas. Luiz Adriano de Souza Machado, vereador da Câmara Municipal de Cássia, primeiro representante na busca do incentivo ao turismo. Ariane Ribeiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Política e de Cultura, CONSEC. Mauro Guimarães Verquema, conselheiro de Turismo e Cultura da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, ACMinas. Fausto Costa, secretário executivo da Associação dos Municípios do Largo de Furnas, a Lago. Maria Elisa de Oliveira, coordenadora do movimento Profurnas 762. Brás Pagani, presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas e Dersul. José Eugênio de Aguiar, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais. Maria Elvira Salles, diretora emérita da ACMinas. Elton Andrade, diretor da Federação de Comércio do Estado de Minas Gerais, representando Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da Fecomércio MG. Bem, cumprimento a todos os colegas deputados, excelentíssima secretária Milena, que representa neste momento também o nosso secretário Leônidas de Oliveira, Milena Andrade Pedrosa, subsecretária de Turismo do Estado de Cultura e Turismo da Secult. Olha, nossos lagos de Furnas e Peixoto formam o nosso Mar de Minas, o que já é conhecido, com todas as suas belezas naturais, que também contemplam cachoeiras, trilhas e paisagens que encantam a todos que ali visitam. Recentemente, comemoramos o tão desejado nível das águas, a Cota 762, que colore aquele cenário de belezas, desvendando a essência de sua existência. Somos abraçados pelas paisagens e hospitalidade daquela gente também das riquezas da cozinha mineira da região. Como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, desde o início do nosso mandato, temos defendido a valorização da região como fonte de desenvolvimento do turismo em nosso Estado e a necessária proteção de suas águas. Visitar a região ainda está dentro dos desejos de muitos turistas, portanto, temos que continuar buscando alternativas para o desenvolvimento do turismo local, ao mesmo tempo buscar políticas públicas que amparem toda a sua cadeia produtiva, desde os gestores do turismo aos restaurantes, bares, hotéis, pousadas, pescadores, agricultores, dentre outros que ali laboram, empregam e geram renda. Por isso, aprovamos os requerimentos que deram origem a esta reunião para debater a necessidade de criação de um plano de desenvolvimento estratégico de Furnas e Peixoto e a valorização do turismo, assim como conhecer o estudo realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, Asseminas, justamente sobre Furnas. Desde já, agradeço a presença e o apoio dos diversos representantes dos movimentos aqui presentes, assim como das entidades públicas, privadas e todos os demais participantes que reenriquecerão o nosso debate nesta tarde. Gostaria de registrar que esta comissão e nosso gabinete estará sempre à disposição de todos. Obrigado. Presente também o nosso deputado Antônio Carlos Arantes presencialmente. Bem, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até presente nosso deputado também, professor Cleiton. Bem-vindo, professor. Um minutinho que nós estamos atualizando nesta lista aqui. Só um minutinho, só. Eu sou o Antônio Carlos, conseguiu entrar? Pode ser, você vai atualizar. Tá, isso. Eu já atualizei. Agora aqui. Vamos dar. Você acha bom dar aqui? Porque não são muitos, não. Como sempre. Tudo bem. Estamos aguardando só aqui a atualização da nossa planilha aqui. A Milena Andrade Pedrosa. Nós estamos aguardando a entrada aqui, mas daqui a pouquinho ela chega aqui com você. Já entrou? Já entrou. Tá. Primeiro nome. Tá. Milena Aparecida... Aparecida não, né? Milena Andrade Pedrosa já está conosco também, como nós acabamos de julgar. Muito bem, atualizando. Eu gostaria de passar a palavra, então, aos membros da comissão. Eu gostaria de passar, primeiramente, a palavra ao deputado Fernando Pacheco, nosso querido deputado, batalhador, sempre aí na luta pelo nosso turismo, nossa gastronomia no Estado de Minas Gerais. Deixamos à sua disposição, deputado. Só abre o microfone, por favor, deputado. O seu microfone. Agora sim. Sim. Boa tarde, presidente, deputado Mauro Tramonte. Boa tarde, professor Cleito. Boa tarde também, Antônio Carlos Arantes. E todos os convidados presentes nessa reunião. Estou aqui, presidente, para ouvir os convidados e dar sustentação dentro da comissão para nós podermos fazer intervenção em conjunto com o poder público no que tange ao caso de Capitólio e tudo o que ocorreu, a tudo o que precisa ser melhor programado. E esta casa nos chama nesse momento para poder oferecermos suporte a toda a cadeia produtiva, toda a cadeia ambiental, as questões não só turística e gastronômica, mas também questões sociais e ambientais. Então, eu estou aqui mesmo, vindo da zona da mata onde eu resido, para poder exatamente ouvir os convidados e fazer presença na comissão, propondo junto com todos da comissão, o que o povo em si que depende basicamente da estrutura e está precisando, possa nos colocar como oportunidade para resolver. E desse modo, presidente, estou mais aqui mesmo para poder somar força com vossa excelência, com os outros deputados da comissão, para darmos vez e voz aos convidados. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a sua presença e a sua participação também. Gostaria de passar a palavra ao membro também desta comissão, deputado professor Cleito, que muitas vezes já nadou nas águas de Furnas, já deve ter pescado muito para aquela região, e tem muito interesse também em tudo o que acontece na nossa região. Pois não? Suas ordens. A palavra é de vossa excelência. Boa tarde, presidente, deputado Mauro Tramonte. Já pesquei bastante, não tive a honra de pescar no seu iate ainda. Ah, nossa senhora! O dia que quiser me emprestar, o seu ou do deputado Antônio Carlos Arantes? Eu não tenho, não. O deputado Mauro Tramonte foi que não tem iate, não, mas o deputado Mauro Tramonte, deputado Antônio Carlos Arantes, deve se lembrar de uma época que nós tínhamos iates, no lago de Furnas. Exatamente. O deputado Antônio Carlos Arantes deve se lembrar, Varginha tinha uma transportadora famosa, que era o Transportes Paiva, e o proprietário tinha um iate. A gente quer voltar nesse tempo. Tirando a brincadeira, para descontrair que, de certa forma, nós estamos aqui um misto, presidente, de esperança, de alegria, mas, ao mesmo tempo, de apreensão, porque, quando se trata desse tema, um tema que é tão caro para todos nós, caro para essa comissão, para nós, deputados, os três que estão aqui na região, meu amigo Fernando Pacheco, a quem eu agradeço também todo o apoio, deputado bastante atuante, e a gente sabe que, com ele, nós podemos contar para as boas causas em relação ao povo mineiro. Quero saudar também a Milena, subsecretária da Secretaria de Turismo e de Cultura do Estado de Minas, representando aqui nosso querido secretário Leônidas, ao Sidney Bispo, diretor de Engenharia de Furnas, representando o presidente, Clóvis Torres Júnior, ao nosso querido priminho, vereador da cidade de Cássia, Luiz Adriano, que é um guerreiro, entusiasta, defensor do Lago de Peixoto, ao Roberto Fagundes, grande nome do turismo mineiro, a Thaís de Castro, também ativista e presidente da Associação do Circuito Turístico, Ariane Ribeiro, Mauro Guimarães, conselheiro de turismo da Asseminas, que tem sido também grande parceiro, junto com o Mauro, eu saúdo a nossa querida Maria Elisa Ordones, ao Braz Pagani, que é o representante da Eder Sul, também grande entendedor das causas do lago, ao Zé Eugênio, também parceiro dessa comissão, não é isso, presidente? E, de forma muito especial, ao nosso professor Fausto Costa, que representa aqui a Lago, tem outros convidados que ainda estão para entrar, mas, presidente, esse é um tema que eu gosto bastante de debater, como autor da Emenda 106, que promoveu o tombamento dos águas de Furnas e Peixoto, que teve grande participação dos senhores que aqui estão, o deputado Mauro Tramonte, que foi, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, parceiros de primeira hora, para que a gente conseguisse aprovar essa emenda. quando eu digo que é um misto de esperança, de alegria, mas ao mesmo tempo de apreensão, com esse período chuvoso que nós tivemos, com o apoio da natureza, para atingirmos mais do que a cota 7,62 para Furnas e até além da cota 6,63 para Peixoto, essa esperança veio também para que nós consigamos atingir a cota máxima, que nós sabemos que é tão importante para a questão do equilíbrio entre o uso para a geração de energia e, ao mesmo tempo, o chamado múltiplos das águas. Quando lá, em 2020, nós pensamos na ideia de promover o tombamento, inicialmente do lago de Furnas e, posteriormente, no decorrer das discussões, tomamos conhecimento da seriedade enfrentada pela região, também de Peixoto, nós começamos a realizar uma série de estudos. Esses estudos não foram apenas de ordem jurídica, mas também, especialmente, estudos de ordem técnica para que nós pudéssemos chegar a uma alternativa a partir de Minas Gerais, a partir dessa Assembleia. A grande verdade é que a solução definitiva dos problemas dos níveis dos lagos era uma tarefa a cargo dos governos federais, aliás, desculpe, do governo federal e de órgãos federais, as chamadas agências reguladoras. A primeira audiência pública que eu convoquei, dia 15 de maio de 2019, nós ouvimos, está aqui o Sidney, nós ouvimos do representante de Furnas, Sidney, que o que nós chamamos de lagos, para Furnas é reservatório, para gerar energia exclusivamente, e que Furnas poderia fazer o que bem entendesse dessas águas, e que Furnas exclusivamente atendia às resoluções da ANA e às diretrizes do Operador Nacional do Sistema. Nesses estudos prévios, uma coisa ficou muito clara, deputado Mauro Tramonti. Para a manutenção da cota 762, nós precisávamos mudar a cultura da forma de gerenciar os recursos hídricos. para isso, e nesse atual momento faz-se mais necessário ainda, é preciso armazenar o maior volume possível de águas no período chuvoso, para que no período de seca nós possamos fazer a gestão dessas águas e, consequentemente, manter a cota mínima. A verdade é que tentaram conter os avanços da inflação no passado, postergando, adiando o acionamento das termoelétricas e despejando as águas dos nossos lagos de forma irresponsável, exclusivamente para a geração de energia, o que transformou esse patrimônio mineiro, Mar de Minas, num verdadeiro brejo. Mais lamentável ainda, pessoal, é que, em pouco tempo, ao esvaziar os lagos, o governo federal promoveu a concessão de espaços para a instalação de tanques de rede para a criação de peixes. Isso gerou um prejuízo gravíssimo também para aqueles produtores que pagaram pelas concessões e fizeram altíssimos investimentos. O governo Dilma foi responsável por fazer isso. Mais de 2010 para cá, as nossas águas também serviram para outra finalidade. Quando falei, naquela audiência, há alguns anos, que as águas eram usadas para abastecer a navegação em São Paulo, eu fui chamado de leviano por algumas agências reguladoras. Mas, depois de um tempo, o próprio Operador Nacional do Sistema, deputado Antônio Carlos Arantes, informou o então senador Anastasia de que a manutenção da cota 762 impediria, no período de seca, a navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná. ontem foi um dia histórico. Eu dizia isso para a Rejane, dizia isso para o Tadeu, dizia isso para outras pessoas que estiveram em Brasília, representando os movimentos, deputado Mauro Tramonte, discutindo com o governo federal uma obra que já deveria ter sido feita, porque parte do recurso foi liberado em 2017, não se sabe o que São Paulo até hoje fez com esse recurso, e a Queiroz Galvão recebeu para fazer a obra e nada foi executado, que é a famosa obra do derrocamento, a implosão daquele pedral, que a gente tanto vem batendo nisso. Mas eu também tenho algumas dúvidas que gostaria de compartilhar com todos. e também debatemos aqui, nesse momento, para chegarmos a alguma conclusão de porquê, por quais razões, a Emenda 106 não foi implementada. E as medidas de conservação ainda não foram atendidas por parte de Furnas e das agências reguladoras. Saudar aqui a presença também do Aguerrido, querido amigo do deputado Bartô, sempre na luta conosco. Como promulgação daquela que era a PEC 52, hoje a Emenda Constitucional 106, a Assembleia Legislativa, quase de forma unânime, declarou os agos de Furnas e Peixoto como patrimônio de Minas Gerais, inserindo-os no rol dos bens tombados para fins de conservação, devendo manter a cota 762 para Furnas e meio a meio a três para Peixoto, garantindo a prática da piscicultura, da pesca, da agricultura, do turismo, da navegabilidade etc. Esse tombamento aconteceu, então, por meio de uma emenda à Constituição e o pontapé inicial para que o IEFA iniciasse o processo administrativo do tombamento definitivo dos lagos. O tombamento, nesse caso, ele recai sobre bem de propriedade da União, que segue um rito dentro do próprio IEFA, que se inicia com a notificação da União pelo presidente do Instituto, o presidente do Instituto, não o governador do Estado, como foi feito. É o presidente do Instituto, deputado Mauro Tramonte, que comunica à União que os lagos deveriam ser tombados. Essa notificação, como a emenda constitucional, estipula os parâmetros mínimos de conservação, exatamente as chamadas cotas mínimas. O tombamento provisório, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, traz as mesmas garantias do tombamento definitivo. Assim, a simples notificação pelo IEFA levaria à necessidade... Preste atenção, senhores. Se o IEFA tivesse feito a notificação, como deveria ter feito, nós teríamos, então, já a garantia de adoção das medidas de proteção. Ou seja, as medidas que impedem a degradação e a descaracterização de um bem tombado, inclusive de cunho preventivo. As medidas preventivas nesse cenário seriam fazer com que os lagos chegassem o mais próximo possível das cotas máximas, para que, no período da ausência de chuvas, fosse feita a adequada gestão daquilo que foi tombado, ou seja, o espelho d'água, de modo a manter as cotas mínimas, mesmo no período de seca. Em junho do ano passado, o governador, juntamente com a secretária de Meio Ambiente, oficiou a ANA e o Ministério de Minas e Energia sobre a Emenda 106 e a necessidade de garantia das cotas mínimas. Exatamente coincidência daquelas. Doze dias depois de receber o ofício, o senhor presidente da República entra com uma ação direta de inconstitucionalidade da nossa Enenda. E aqui eu preciso fazer um agradecimento muito especial a algumas pessoas. Paulo Coelho, jornalista de Formiga, grande conhecedor dos lagos, Tadeu, da Unilagos, doutor de Jauma, prefeito de Cristais, presidente da Lago, e o falso que está presente, que, após algumas conversas, conseguiram apresentar um pedido de ingresso como amicus curi nesse processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Tenho aqui comigo a petição que solicita o ingresso para fazer parte dessa discussão, que vai ser muito interessante, porque a Lago, com todo respeito, conhece muito mais o assunto, deputado Mauro Tramonte, do que a AGE, que também entrou, e do que a própria Procuradoria da Assembleia, que fez uma defesa genial, mas não foi feita uma defesa tão genial como a defesa que eu tenho aqui em relação ao que a Lago propõe lá no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, ainda não foi analisado o pedido eliminado do presidente Bolsonaro para suspender a Emenda 106. E, sinceramente, para que isso aconteça, o Supremo Tribunal Federal precisa mudar totalmente a sua jurisprudência e interpretar a Constituição de uma forma totalmente diferente do que vem sendo. Então, para efeitos jurídicos, está valendo a nossa emenda. Então, para efeitos jurídicos, está valendo aquilo que está sendo debatido aqui na Comissão de Turismo. Então, para efeitos jurídicos, existe em vigência o que está na Constituição mineira que determina a preservação das cotas mínimas. Mas, olha o que está acontecendo, pessoal. Nós não podemos ser enganados. Nós não podemos simplesmente assistir uma cerimôniazinha e aí fingindo, alguém fingindo estar do lado do povo mineiro. Eu estou aqui, e aí me dirijo à Milena, porque o Iefa Milena não fez o seu papel. Aquilo que o Iefa deveria ter feito, ele não fez. porque nós fomos buscar, deputado Mauro Tramonte, um meio de, na justiça, no início desse ano, apresentarmos uma liminar para garantirmos, garantirmos a preservação das nossas águas. e aí nós vamos ao Iefa e pedimos para o Iefa o documento oficial que ele teria notificado a União e teria notificado também quem está às margens do Lago de Furnas. Resposta. O Iefa não fez o seu papel. Assim, aquele teatro que foi feito lá em junho do ano passado para início do processo administrativo, do tombamento dos Águas de Furnas, por parte do governo do Estado, parou ali. Pela resposta que foi dada pelo Iefa, percebe-se que o Instituto desconsidera totalmente a Emenda 106, não convocou o Conselho de Patrimônio para realizar o tombamento e desconsidera aquilo que foi aprovado nessa Casa. Portanto, deputado Mauro Tramonte, a Assembleia fez o seu papel onde está o papel do Iefa, onde está o papel do governador do Estado para cobrar do Iefa. Que governador que é esse que não defende o próprio patrimônio do povo de Minas Gerais? Outro ponto, o rito a ser seguido, conforme já decidiu, estou encerrando, deputado, inúmeras vezes o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, é o rito do artigo 5º do Decreto-Lei de 1937. O Iefa deveria aguardar uma reunião do Conselho e adotar o rito do artigo 10. Trata-se de um equívoco por parte do Iefa, que irá prejudicar a manutenção das cotas mínimas. Atenção, vocês ativistas, vocês que estão participando dessa audiência. A atitude tomada pelo Iefa irá prejudicar a manutenção das cotas mínimas e, consequentemente, prejudicar o turismo. Assim, eu queria já dar uma sugestão de requerimento aqui, deputado Mauro Tramonte. Gostaria que a nossa assessoria elaborasse, nesse momento, a convocação, estou nem convidando, a convocação do presidente do Iefa, aqui nessa comissão, para esclarecer por que ele ainda não tomou a atitude de notificar a União sobre o tombamento dos lagos, que não adotou o rito do artigo 10, já que se trata de bem da propriedade da União. Por fim, ele precisa explicar a essa comissão e ao povo de Minas Gerais quais as medidas executórias e preventivas foram adotadas pelo Instituto para andar, caminhar rumo ao tombamento definitivo. Eu vou dizer mais. É um desrespeito do Iefa para com essa Assembleia, que apenas fez uma solenidade fingida do processo administrativo, mais nada. Precisamos de respostas. Enquanto isso, eu, professor Cleito, estou ajuizando uma ação contra o Iefa na Justiça, porque não dá mais para brincar com a cara do povo de Minas Gerais, não dá mais para brincar com essa questão dos lagos, porque lutar por Furnas e Peixoto é lutar pela soberania do povo de Minas. Obrigado, presidente. Pois não, obrigado, deputado. Daqui a pouco a gente gostaria de ouvir da própria Milene, o que ela pode informar sobre isso, como subsecretário de Turismo, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo aqui de Minas Gerais. Vamos esperar o que ela possa dar informação sobre as suas exclamações. Está bom, deputado? Beleza. Ótimo. E é regimental o seu pedido. Nós vamos verificar, com certeza. Gostaria de passar a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes e destacar aqui também a presença do nosso deputado Bartô. Muito obrigado, deputado Mauro Tomoni. Pois não. Cumprimentar também o professor Clay, deputado Bartô, todos os presentes aqui fisicamente e também todos os presentes virtualmente, inclusive vários convidados, a maioria são pessoas muito próximas da gente, muitos amigos. Muito obrigado por estar contribuindo com essa audiência tão importante. Falar de Lago de Furnas é falar de paixão. A única coisa que eu tenho, eu não tenho parco, viu, meu amigo Clay? Não tenho iate, eu só tenho paixão pelo lago. Mas gostaria de ter, espero um dia poder. Principalmente agora, principalmente agora, que aquele marzão virou das coisas mais vindas que a gente, parecia que a gente, que a gente tinha até esquecido, como é que era, tanto tempo, a gente ficou seis anos sem ver esse lago subir. E eu me lembro que nos anos, se não me engano, 96, 97, por aí, depois de 2000, a água bateu lá no ponto máximo, foi mais gostosa do mundo. E agora está acontecendo isso também, chegando muito próximo. Está muito bonito o nosso lago e por isso, não só pela beleza, mas pela importância econômica para a piscicultura, para o turismo, que é fantástico, o turismo é limpo, ele gera desenvolvimento, ele gera emprego rápido, ele é democrático, porque gera emprego para as pessoas com formação menor, mas maior, com pessoas mais simples, com pessoas mais pobres, com pessoas mais ricas. Ou seja, o lago é uma grande riqueza que nós temos ali, e nós temos o privilégio de ser ali daquela região, eu moro em São Sebastião do Paraíso, sou de Jacuí, passo quase que, no mínimo, duas vezes por semana neste lago, quando não por Furnas, a maioria também pela região de Areado, de Alfenas, inclusive estarei passando amanhã cedinho, vou até a cidade alterosa e depois para São Sebastião do Paraíso. Ou seja, é um lugar que a gente conhece, a gente sabe do tamanho, do potencial, da riqueza e da importância dessa união nossa. Eu falo que essa união tem sido tão assim, tem sido vitoriosa, e será, viu, fruto dessa emenda aí do professor Cueita, onde eu, modéstia à parte, eu fiz a minha parte, corri atrás, porque acreditava e acredito que é uma grande saída para a preservação do nosso lago. Se me permite, deputado, fez bastante, não foi pouco, não. Não, mas você sempre reconheceu, você sempre reconheceu essa importância do nosso trabalho, porque eu acredito, sabe, gente, e vamos continuar acreditando, lutando. E é uma união que ela é suprapartidária, de todas as, não tem cor, política, ideologia, a nossa ideologia é o nosso lago, é a preservação, é a conservação, é a manutenção do nosso lago de fúria. E, para isso, essas ações como essa aqui hoje, uma audiência pública como essa, é uma provocação importante, porque mantém a vela acesa, a chama viva, e não podemos realmente deixar que se apague. Eu sempre, eu não sou nenhum especialista, mas a gente, inclusive, nessas nossas movimentos aí, a gente fala assim, mas também depende do São Pedro, o São Pedro fez a parte dele, e rápido, ou seja, encheu o lago, agora depende também de nós, e nossa parte, a minha parte, para ter certeza que nós faremos. Eu, quando eu disse, eu não sou nenhum especialista, mas eu não entendo por que que não pode agora, a partir de agora, que o lago chegou num ponto bastante onde atende a nossa expectativa, por que não soltar a água só daquilo que entra, então seria o ideal, porque aí ele manteria aquele espelho d'água. Então é isso, estamos juntos, contem conosco, vamos continuar lutando aí para os municípios, que ainda não faz, joga esgoto ainda no ar, porque ainda existe, nós não podemos compactuar com isso, precisamos ajudar a viabilizar recursos para acabar com tudo, qualquer contaminação que seja vindo aí das cidades, vindo aí dos ranchos, que seja, porque ainda existe, nós não podemos, nós temos que manter. E quando se fala também da questão de abaixar, quando agora solta a água, agora não espera que não aconteça, mas que quando abaixa essa lâmina, aí vem o capim, vem o capim, sobe o mato, vira pasto, depois sobe como subiu agora, aquele capim vira, ele apodrece, vira em matéria orgânica e é uma alga, transforma em algas e essas algas são tóxicas, ou seja, é um desastre também ambiental quando você abaixa o lago, como está agora cheio e aquele tanto de capim, aquelas pastagens que viraram, agora transformam em matéria orgânica. Então, ou seja, nós também temos, pensando também na questão ambiental, pensando na questão do turismo, da importância do agronegócio, porque ele serve também para irrigação e que gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento, pensando no turismo, pensando nas belezas do nosso lago, nós continuaremos juntos, unidos, e pode ter certeza que nossa parte a gente sempre fará. Quanto à convocação, é um direito de cada parlamentar, mas como o vossa excelência, um deputado também muito do diálogo, eu acho que antes da convocação, eu não sou membro da comissão, porque como vice-presidente da Assembleia eu não posso participar diretamente de comissão, eu posso opinar, posso discutir, posso estar aqui como estou hoje, mas sem votar, sem dar coro, mas o professor Cunha, então é ideal que antes dessa convocação eu pudéssemos fazer, buscar o diálogo, que é uma qualidade de vossa excelência, e eu tenho certeza que se nós intervirmos, eu, o deputado Gustavo, o deputado Roberto Andrade, chegar até ele e buscar para ir para uma discussão e trazer, convidar, convidar, porque eu tenho certeza que virá. E aí nós poderemos avançar essa discussão e ele ter a justificativa, por que não o fez, aí já o envio desses documentos necessários, e por que não fez, e como fará. Nós realmente queremos que dê continuidade, as ações, elas não estão no final ainda não, precisamos ter vários passos para chegar até o almejado nosso, que é a preservação completa desse espelho de água, do água de forno. Muito obrigado. Acato. Obrigado. Quero acatar a sugestão do deputado Carlos Arantes, ao invés de convocação, vamos convidar o presidente de Eiffo. E eu me proponho a também fazer a ponte para que essa discussão tenha um final mais tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Então, o deputado professor Cleito resolve, então, fazer aí um convite ao presidente, não é isso, do Eiffo? É isso mesmo? É isso mesmo, presidente. Então, a gente vai elaborar já o requerimento. A gente já pede para a nossa assessoria já elaborar de pronto esse requerimento para ser assinado por vossa senhoria. Muito bem. Gostaria também aqui de registrar a presença de Antônio Carlos Mendonça, que é um consultor náutico, Platini Paiva, do Circuito Turístico Caminhos da Gerais, e também Tereza Lemos, gestora de turismo da Estância Governança Regional. Senhor presidente, só também enaltecer a presença aqui do nosso presidente da Câmara, de Pouso Alto, o vereador Eric, que está aqui presente também, aqui no plenário. Seja bem-vindo, vereador. Fica à vontade. Nós vamos passar agora a palavra aos convidados. Eu gostaria, porque nós temos aqui, gente, 23 convidados. Eu acho que a maioria vai querer falar alguma coisa, querer se posicionar sobre algo. A gente vai dar um tempo de cinco minutos, cronometrados, a hora que der os cinco minutos ser avisado, para dar prazo, para que todos possam se manifestar, por gentileza. Então, como está aqui já elaborado, passamos então a palavra agora, passamos a palavra agora para Milena Pedrosa, subsecretária de turismo, que representa neste momento também o secretário Leônidas Oliveira. Pois não? Cinco minutos. Olá, boa tarde, deputado Mauro. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Uma honra estar aqui com você, mais uma vez na comissão, numa audiência tão importante aí para a gente, do Estado de Minas Gerais. Também, né? Saúdo, Fernando Pacheco, deputado professor Cleito, deputado Carlos Arantes. Em nome da Maria Ouvira, nossa conselheira, e Mauro Verquema aí da SEMINAS também, né? Cumprimento vocês, agradeço, né? A gente está sempre junto aí, nas nossas lidas. Também Fausto Dalago, Thaís, Ariane, todo mundo dos institutos aí, das instâncias de governança de Minas Gerais, também fundamentais nesse processo. Bom, deputado Mauro, acho que é importante se alientar algumas coisas que o governo de Minas, né? Vem fazendo há muito tempo, né? Junto aí com todos os movimentos, também saúdo todos aqui dos movimentos fundamentais nesse processo. Desde 2021, quando eu me tornei subsecretária de turismo, eu venho à frente do nosso grupo de trabalho, do Lago de Furnas e Peixoto, saúdo aqui também o vereador Priminho, né? Muito presente aí sempre conosco. E a gente vem trabalhando num conjunto, num coletivo. Então, eu também aproveito para agradecer o deputado Carlos Arantes e também o deputado professor Cleito, porque eu acho que o diálogo sempre foi a principal nossa bandeira, da gente construir em conjunto, entendendo a importância, né? Desse movimento, que tem que ser cada vez mais coletivo e mais forte para irmos juntos. Então, com certeza, o presidente do IEFA, nosso secretário, a gente vai, como eu também, a gente vai fazer questão de participar dessa discussão, de entender todas as questões técnicas já propostas pelo IEFA, já conversadas várias vezes nos grupos de trabalho. Quem aqui não participa também são sempre convidados. Hoje, o nosso grupo de trabalho, ele era mensal, ele era, né? Foi uma resolução e agora ele está dentro do nosso Conselho Estadual de Turismo. Então, é um grupo sempre ativo. Hoje, ele tem uma coordenação nossa desse CULT e a Maria Elisa está coordenando, nos ajudando executivamente, né? Sendo representante, escolhida aí por todo o grupo do GT de Furnas. Então, a gente tem diversas entregas, né? Como o tombamento, né? Citado aí já anteriormente. Sobre a notificação, entendo que a gente precisa, sim, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural, fundamental dentro desse processo. A gente vem discutindo isso muito tempo, né? Até antes de mim, né? Da minha chegada e antes, né? Junto com o secretário Leônidas. Então, além aí do tombamento do IEFA, a gente vem na discussão coletiva, na criação de diversas ações em conjunto, como, por exemplo, em breve a gente vai lançar um edital específico Viva o Mar de Minas, né? Que a gente anunciou aí há um mês atrás em Capitólio. A gente vem trabalhando muito forte junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com as ações aí junto com a Ana, participando de discussões federais e estaduais. O nosso governador, né? Vem cobrando, já participou, inclusive, do grupo do GT de Furnas. Então, como eu disse anteriormente, a nossa principal bandeira é a abertura, o dilálogo, a construção e um trabalho, né? Isso eu falo sempre nos nossos grupos, é um tema muito complexo, de muitas pautas, né? Ela tem desenvolvimento econômico, tem Secretaria de Meio Ambiente, tem agricultura, tem turismo, tem cultura, né? Tem diversas outras aí, pastas que interferem no tema de políticas públicas. Então, é muito importante a gente seguir unidas, unidos e conto com essa casa, deputado Mauro Taramotti, para a gente seguir dessa forma. Que eu só acredito que a política, para o bem comum, ela só é feita de formas coletivas, no diálogo, de uma maneira construtiva. E eu me coloco aqui, como sempre me coloquei, à disposição dessa construção. Então, estou aqui, né? Representando nosso secretário para colocar algumas dessas ações que a gente vem fazendo, mas também à disposição para a gente construir novas. Porque é um tema, como eu disse, complexo. O uso múltiplo das águas é importantíssimo para o fomento e desenvolvimento do nosso turismo. A gente precisa disso, a gente sabe da importância disso para o desenvolvimento social, territorial, ambiental do nosso Estado. Essa é a minha missão como pessoa, ou é a minha missão como servidora pública. Estou a serviço de todos vocês aqui. Sempre disse isso para o GT. Então, contem comigo para a gente continuar essa luta. As instâncias de governança também, que é uma política nossa de regionalização, são cinco hoje representantes dentro do nosso grupo de trabalho que fazem parte da nossa política e também junto conosco. A gente vai, por exemplo, agora, dentro do nosso programa Viva o Mar de Minas, a gente vai criar um observatório do turismo da região, focado nesse desenvolvimento, no diagnóstico, além do edital, como eu disse, a rede integrada de proteção ao turismo. Então, do lado de cá, tem muito trabalho, muita coisa acontecendo e muita entrega a ser feita e à disposição para a gente continuar o diálogo. Então, agradeço mais uma vez, deputado Mauro, conte comigo e estou aqui à disposição. Quero seguir escutando a todos para a gente continuar construindo, como eu disse, esse poder do coletivo que eu acho fundamental para um tema tão complexo e tão importante para o nosso Estado. E acho muito importante que o governo federal também esteja super com a gente, entendendo essa força desse lago de furnas e peixotos, desse desenvolvimento do nosso Estado. E existe, sim, a cobrança do Estado sempre ao governo federal para a gente poder também desenvolver esse entendimento. Então, muito obrigada a todos e uma boa tarde. Continuo aqui com vocês. Obrigado, Milena. Grande abraço. Realmente, o governo federal também tem que ser cobrado. O governo federal também a gente tem que tentar fazer um empenho para que possa também estar empenhado em ajudar nesse sentido. Olha, gostaria agora de passar a palavra ao Sidney Bispo. Sidney Bispo é diretor de engenharia de furnas, representando o Clóvis Torres, diretor-presidente de furnas centrais elétricas. Logo depois, passaremos a palavra também para o Roberto Fagundes. Cinco minutos, por gentileza. Senhor Sidney Bispo. É, por favor, abra o microfone, acho que só... O microfone está aberto, Sidney? Oi? Alô? Acho que não está chegando aqui, Sidney. Minutinho só. Está tudo ok por aqui, Sidney. Será que você está... Agora você fechou aqui. Para nós está fechado o seu microfone. Agora está aberto. O senhor consegue aumentar o volume do seu... do seu computador? É, não está chegando aqui, Sidney. O seu microfone está fechado aqui para a gente. Continua fechado o seu microfone. Eu vou fazer o seguinte, enquanto o Sidney está ali abrindo os microfones dele, a gente vai chamar a Maria Elisa. Maria Elisa, que é aqui a coordenadora do movimento para a FURNA 762. Logo eu volto com o Sidney. Pois não, Maria? Cinco minutos, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Muito obrigada pela gentileza da audiência pública. Quando, de nossa visita à casa, em dezembro do ano passado, foi sugerido, o senhor mesmo sugeriu que houvesse essa audiência logo em março, um mês estratégico para todos nós de Furnas e Peixoto, uma vez que no final de abril se encerra a resolução 110, que nos deu condições de chegar, além de São Pedro, e primordialmente São Pedro, de chegar às cotas mínimas e até passar, no caso de Furnas. Agradeço muitíssimo e cumprimento aos demais parceiros, deputados aqui presentes, em nome de Vossa Excelência. É um prazer também ver amigos de longa data do turismo que já sabem da nossa trajetória no turismo, uma trajetória de quase 30 anos construindo soluções, como disse a nossa secretária, construindo pontes e não construindo muros. Eu sou um pouquinho mais velha do que alguns amigos meus correligionários da luta. Então, me estranhei muitíssimo esse meio digital que nos possibilita tantas falas destemperadas, talvez, de muitos deles. Eu realmente sou o mais pacifista na linha do deputado professor Antônio Arantes, a quem eu agradeço a intermediação. Professor Cleiton, eu sei, o senhor me conhece também, nós estamos tentando construir soluções coletivas, como disse a nossa secretária, e eu venho dizendo já há muito tempo também. Não faço parte da Secult, não sou funcionária, nem consultora, nem assessora da Secult. Aliás, quisera eu, não é, Milena? Mas eu preciso esclarecer bem essa posição aqui antes da gente tocar no assunto. Tenho o prazer de representar os movimentos, as IGRs, e todos que militam pela causa de Funas Peixoto. Eu vou acelerar a minha apresentação, poderia, por gentileza, apresentar, porque muitos aqui já conhecem. Então, eu vou tornar mais rápida. Exatamente. É a apresentação que eu fiz em nome do GT de Funas Peixoto, que foi constituída pela Secult, para nos dar a possibilidade de conversarmos, dialogarmos e chegarmos a alguns pontos importantes para a nossa luta. São quatro movimentos, cinco IGRs, Asseminas, Federaminas e 21 Associações Comerciais Lindeiras, além da Lago com os 34 municípios associados e a MEG com 18. É uma luta conjunta em que a gente acredita na soma de todos esses parceiros para que a gente possa chegar a uma decisão que é muito maior do que qualquer partido político, qualquer posição partidária. A nossa luta tem as cores e a bandeira da 762 e 663, unicamente, para o Funas e para o Peixoto. Não somos, não estamos numa luta partidária, estamos numa luta para atingir os nossos objetivos, que é o cumprimento da Emenda Constitucional 106, cujo autor aqui muito nos honra com a presença e que nos deu uma ferramenta para ampliar essa luta. Aí nós temos rapidamente, pode ir passando, o GD3 do Lago de Furnas, o GD7 do Lago de Peixoto e algumas imagens maravilhosas. Entretanto, nessa próxima imagem, a gente vê a oscilação. Pode passar, por favor? A gente vê a oscilação a partir de 2012, aqui no finalzinho do gráfico, e que nos prejudica, prejudica o meio ambiente, a sociedade, os empregos, o trabalho e renda de toda a população do Sul, Sudoeste e Centro-Oeste de Minas. Pode passar, por favor. E algumas fotos que nós podemos passar também rapidamente de antes e depois. Período chuvoso, período seco. Lama, lodo, barro. Miséria, falta de emprego, falta de trabalho. Olhem a diferença quando abaixam. Pia em que crianças pulavam no Furnas Toro. A pousada do porto em que o governador esteve presente no seco, que ele está. podemos seguir, por favor. E com essa frase, é um post do amigo, parceiro Anderson, eu concluo essa fase que é triste. O sertão vai virar mar. Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. E daí nós passamos para uma potencialidade de luta. A nossa luta é pelos 5 mil empreendimentos formais e mais de 20 mil emprego direto segundo a RAI de 2018 e os indiretos também que somam quase 5 mil, 50 mil. pode continuar por 2 minutos, por gentileza, Elisa. Oi, Elisa, acho que o seu som... Um minuto. Você tem que ativar seu som, Elisa, por gentileza. Foi desativado aí. Agora foi, né? Isso, agora foi. Foi. Ah, que ótimo, ótimo. Então vamos seguir bem rapidinho para dar tempo de a gente chegar no objetivo final, né? Pode passar, por favor. Dá para passar a tela? Bom, nasce a luta, as cotas, nós vamos pular isso tudo para a gente não perder muito tempo com o objetivo final. Vamos, podemos acelerar também. A gente vê por aqui um registro fotográfico dos 34 municípios lindeiros e 7 em Peixoto, que são impactados. Podemos acelerar também, por favor. Olhem as belezas, pode passar bem rapidinho. Olha a marinha, não na totalidade, Peixoto, as inúmeras atividades, não são só as náuticas, a atividade náutica, atividade no ar, na terra, o canoísmo, o veleiro, todas as atividades que são possíveis, o ecoturismo, o turismo de, da gastronomia, todo esse arsenal, toda essa variedade que podemos ter no nosso mar de Minas. E temos fatores positivos, esse daqui era muito importante, o fator água, que é o maior atrativo do mundo. A gente tem 3.500 quilômetros de orla. O fator infraestrutura, nós podemos melhorar sim, mas nós temos boas estradas, a região é belíssima, riquíssima, propicia diversas rotas turísticas que podem acelerar o desenvolvimento, aumentando a capacidade de renda da população local. Tem o fator da náutica, tem especialistas que vão apresentar, com certeza, e a hospitalidade de cozinha mineira, que é inegável no mundo inteiro. Vamos completando, então, por favor. O impacto econômico também, talvez, Isabel, fale. Vamos andando. O que a gente pede? O cumprimento da emenda constitucional, a revisão das outorgas pela ANA, o derrocamento do Pedral e um plano de curto, médio e longo prazo para o reflexionamento dos lagos de Minas Gerais. Então, eu acho que o derrocamento, professor Cleiton, realmente é importante, mas é um dos grandes pleitos. O primeiro, com certeza, é o cumprimento da emenda constitucional 106, para a qual nós vamos trabalhar sempre em conjunto. Em Minas Gerais, nós estamos, infelizmente, aguardando o licenciamento, que foi indeferido para ser realizado no Estado e novamente postergado para o cenário federal. Então, compete agora ao Ibama. Só para finalizar, na última tela, o que nós pleiteamos, deputado Mauro Tramonte, foi que a Secretaria de Estado construa conosco um plano de desenvolvimento sustentável para os lados de Furnas e Peixoto, pela integração das políticas públicas de turismo, cultura, meio ambiente, a partir do município, que é a célula base. E a gente já conta com programas de incentivo do ICMS, cultural, turismo, ecológico. A partir destes programas já existentes, a gente poder transmitir e consolidar todos os inventários e estudos necessários para termos um plano de desenvolvimento efetivo para todos os municípios e toda a população de Minas Gerais. Então, a minha mensagem é bem rápida, né? É agradecer a possibilidade e dizer que essa tela final foi feita após reunião de todos os movimentos, os quatro movimentos, em dezembro, no dia 8 de dezembro, com os pleitos, tanto do senhor Antônio Carlos, quanto os pleitos apresentados pelos demais movimentos, Unilagos, todos por Furnas, pró-Peixoto e pró-Furnas 762. Muito obrigada, estou à disposição. Muito obrigado, Elisa. Inclusive, já estamos propagando aqui, viu, a sua campanha, que está aqui na minha mão, o pessoal aí da TV poder fechar, está aqui. Nós temos aqui 762 para Furnas, abaixo disso o mar é nosso, 663 para Peixoto. Então, está aqui na nossa mão, não sei se você está conseguindo ver aqui, pode ter certeza que a gente já vai fazer essa distribuição legal aqui, está bom? Obrigado mesmo. Agora, queria passar a palavra para o Bispo. Você consegue, Sidney Bispo, adentrar agora? Pois não, a palavra é sua, por cinco minutos, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue. Pois não, Sidney? Está fechado o seu microfone, Sidney. Continua fechado aqui para a gente, está em vermelhinho aqui. Você bater em cima dele, com a setinha, você vai conseguir abri-lo. Continua fechado. Bom, vou fazer o seguinte, então, já que a gente está verificando ainda, Oi, Sidney. Está me ouvindo agora? Pois não, pois não. Agora, sim, Sidney. Boa tarde. Cinco minutos, por gentileza. Boa tarde a todos. Digníssimo deputado, em nome do nosso presidente, doutor Clóvis Torres, nós parabenizamos aí a iniciativa, né, da Assembleia, quanto à relevância do tema e a importância do Estado de Minas Gerais para todos os vizinhos, né, que nós temos no Lago de Furnas. Alguns pontos que são importantes sendo destacados é que o nosso licenciamento, ele atendeu e vem atendendo rigorosamente todos os quísitos técnicos e legais. E o procedimento do licenciamento cobertivo, que também é uma prática, também instituída, está em andamento dentro dos órgãos adequados. A questão da controle de vazão que foi comentado e colocado de forma objetiva, ela é feita pela ONS. Então, a definição, o estabelecimento das metas e controle de vazão, a ONS nos vai passar semanalmente a orientação a ser atendida e de forma que a própria ANA, inclusive, fez em função daquele momento que vivíamos da crise hídrica, um planejamento o qual nós estamos obtendo os frutos nesse instante. esse planejamento da retenção da vazão, ele fica presente até o final do mês de abril. Lamentavelmente, Furnas não tem sido chamada, não foi a participar desse movimento do GT, do Mário de Minas, que seria interessante também que nós participássemos, uma vez que nós temos uma série de iniciativas de sócio-ambientais e sócio-econômicas na região, temos uma parceria muito importante com o pessoal da Lago e, nesse processo, a troca de informações, a troca e a participação, ela se dá de uma forma bastante amigável, bastante objetiva e, como disse a secretária, visando o bem comum. esse é o nosso objetivo da atual gestão, é trazer e permitir com que os processos, os movimentos, eles se ocorram de forma integrada. Por outro lado, também, nesse processo do licenciamento e corretivo, ressaltamos que existe um procedimento, um processo, onde que consta o Pacoera, que é um nome já conhecido, em que ele estabelece a zona de interesse especial do turismo, em especial as diretrizes para a ocupação e o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, assim, ou tão logo, nós tenhamos também esse encaminhamento por parte dos organismos institucionais, ele será prontamente atendido pela empresa Flores. A nossa participação nesse instante é positiva, colocando nossa organização à disposição, querendo participar de uma forma não só colaborativa, como também operacionalmente trabalhando em conjunto. Acho que os objetivos são comuns. São essas as palavras, só colocando que nesse instante nós estamos com 78,66%, que corresponde de ocupação do reservatório de Furnas, que é 7,65% na nossa corte, e em mascarinhas de murais, que é Peixoto, 77,23%, com a correspondência 663,71. Fico à disposição e a nossa contribuição será feita na medida que for possível. Obrigado. Obrigado, Sidney Bispo. Se, Vossa Excelência, puder pedir para a sua assessoria mandar para a gente aqui para a Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o que o senhor puder enviar, seria bom, porque a gente a gente reenviaria a todos que estão aqui, a todos os órgãos que estão aqui também, a gente reenviaria a todos. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o senhor Mauro Guimarães Verquema, Conselheiro de Turismo e Cultura dos Associações Comercial e Empresarial de Minas Gerais, Asseminas. Mauro, mais uma vez, bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Fico à sua disposição aí. Cinco minutos, por gentileza. Boa tarde a todos. Deputado Mauro Tramonte, outros deputados, vários amigos e amigas aqui presentes, saúdo a todos. Nossa presidente atual do Conselho de Turismo, Maria Elvira Salles Ferreira, a Elvira, nossa grande mestre, subsecretária e amiga Milena. Bom, o tempo é exíguo e não permitiria, evidentemente, o que eu pensei inicialmente, de, pelo menos, aprofundar um pouquinho mais no relatório que a Associação Comercial e Empresarial de Minas produziu e pelo seu grupo de trabalho. A Associação, em função de várias demandas das suas Comissões de Cultura e Turismo, construiu um GT para exatamente estudar essa questão de furnas. Já que, evidentemente, a questão econômica e social dos municípios lindeiros é gravíssima. perdeu-se 20 mil atividades, não sei quantos empreendimentos fechados, etc, etc. Bom, então, já tivemos aqui o deputado Cleito falando com muita objetividade uma síntese, evidentemente, das questões que se colocam lá. E temos aqui uma grande especialista que é a Maria Elisa Ordones, que entende de tudo, que preparou uma grande exposição, que temos assistido a Maria Elisa brigar com veemência, com competência, com objetividade em todos os conjuntos e instituições e fóruns desse tema. Bom, eu diria apenas que há uma questão que me parece muito momentânea e que acho que precisa de prestar atenção. É que as chuvas intensas que ocorrem nos territórios que abastecem, recarregam a Lagoa de Furnas permitiram o retorno às cotas de 7.62 e 6.63 respectivamente para o Lago de Furnas e Peixoto. Então, eu acho que isso torna, possibilita de maneira muito concreta e necessária e viável a condição de manutenção dessa cota, porque há aparecerem discussões, viu meu caro Sidney Bispo, acho que nós trabalhamos na prefeitura no tempo do Márcio Lacerda, não foi? E o Sidney Bispo era um grande profissional de lá. É bom reencontrá-lo lá em Furnas e espero que nos ajude nessa luta. Enfim, a Elisa tem isso de maneira muito detalhada, já ouvimos isso em vários relatórios, conversas, etc., do operador do Sistema Nacional, que é possível sim manter essas cotas, o que não pode evidentemente a água está sendo retirada e vai de 8% a 10% retirada para manter o calado do de Tietê-Furnas, da Tietê-Paraná, não é isso? E nem evidentemente opera, às vezes, sem necessário, sem prejudicar a geração de energia que todos nós sabemos que é o objetivo principal de Furnas, da hidrelétrica de Furnas. Juscelino Kubitschek, eu encontrei isso num documento outro dia, em 58, ao lançar o projeto de Furnas, ele falou que não era só para gerar energia elétrica, não, era também aproveitamento turístico dos lagos e regiões lindeiras, não é isso? Enfim, eu acho que é isso, viu? Todos que estão envolvidos nisso, todas as entidades aqui, esta é uma oportunidade objetiva, real, concreta, de a gestão de Furnas, dos órgãos de controle do Ministério, do Governo General, do Governo de Minas, usarem que as cotas estão lá em 7.62, 6.63, desse generoso regime de chuvas para tentar acertar essa operação, viu, bispo? Acertar essa operação, há opiniões técnicas aí, não sei se é a sua, evidentemente, que diz que é questão de operação, sem perder, evidentemente, a capacidade de geração de energia elétrica, mas também sem perder o uso múltiplo do lago, né, que operou isso por uns 20 e tantos anos, com absoluta concordância de Furnas, absoluta convivência, etc e tal. Então, é esse, eu vou, eu ia falar muito mais coisa, mas eu quero sintetizar isso com a veemência, essa é a questão do momento, essa é a questão que evidentemente tem que presidir os nossos debates, as nossas conversas. Era isso que eu tinha que falar, evidentemente que a conversa seria longa, está aqui, três laudas de assunto que não cabe, mas eu acho que eu tentei sintetizar aquilo que é o essencial, o fundamental, o estratégico, aquilo que nós todos desejamos. Muito obrigado. Mauro, nós que agradecemos, grande abraço. bem, o bispo disse que Furnas está disposta a dialogar, então seria, eu acho que até muito interessante se a gente formasse algum tipo de comissão, se a gente pudesse reunir aí alguns órgãos e nos dirigirmos até Furnas para a gente poder conversar pessoalmente sobre tudo isso que está acontecendo, já que o bispo deixou aí as portas abertas de Furnas para a gente poder discutir. Podemos, então, trocar ideia ainda semana que vem sobre isso. a nossa assessoria entra em contato com todos vocês. Gostaria de passar a palavra agora, cinco minutos, para o nosso Roberto Fagundes, presidente da Federação Conveixo Biru do Estado de Minas Gerais. Pois não, Roberto? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu deputado, Mauro Tramonte, cumprimento todos os membros aí também da Comissão de Turismo da nossa Assembleia Legislativa e a todos que estão participando desse encontro. Reiterando isso que o Mauro falou no tempo que nós temos hábeis para poder nos posicionar, é fundamental nós pensarmos uma coisa, nós estamos no momento com 7,65,29 a nossa cota no momento em Furnas, no dia de hoje, medida no dia de hoje. Então, nós estamos acima daquela cota que nós lutamos tanto que é o 7,62. Mas, mas, preste atenção que ontem nós estávamos a 7,65,30. Então, hoje, de ontem para hoje já houve um decréscimo. Evidente, pelo tempo com esse sol que nós estamos vivenciando, isso está influindo na cota do lado. Mas, não podemos deixar que esse 0,01 que abaixou de ontem para hoje, ele aumente a partir de amanhã. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande a previsão que isso se mantenha até o final de abril, mas e depois de abril? Abril é o mês que vem. Nós temos que, como o Mauro muito bem colocou, nós temos que, junto com Fornas e junto com o governo federal, junto com o governo do estado, nós mantermos essa cota nessa altura para que nós possamos colocar em campo todos os projetos que nós temos na área do turismo. Lembrando que, entre esses projetos, todos devem se recordar que, em 1996, no governo Eduardo Azeredo, houve um trabalho importantíssimo feito por um grupo de especialistas espanhóis, custou pouco ao governo mineiro e que fizeram uma análise em função da utilização turística da região do Lago de Fornas e esse projeto continua no estado em algum lugar, foi engavetado e nada aconteceu até agora, então não seria o caso, talvez, de nós reavivarmos esse projeto e ver que já a partir do momento que ele foi feito com tanta competência e nós conseguimos aplicá-lo com relação a Fornas, nós temos que lembrar que nós estamos vivendo um momento de um predomínio de viagens curtas em função de tudo isso que está acontecendo e agora ainda veio com o acréscimo dessa situação da guerra lá da Ucrânia, que a gente não sabe o que vai acontecer, oxalá que seja, que isso consiga se resolver num prazo rápido e por outras vezes também a China já começa, parece que os laboratórios de lá estão faturando menos, então já inventaram mais um problema que é a Teltacron que está agraçando lá na China e que esperamos que não chegue ao resto do mundo, mas dentro dessa situação as viagens cada vez mais estão sendo viagens de curta duração, lembrando que viagens de curta duração elas têm um resultado importantíssimo se nós colocarmos como espelho o que acontece na Europa, nós temos países que vivem no turismo como França, Itália, Espanha e assim por diante, mas nós sabemos que grande parte dessa população que é um volume intenso de visitantes vem dos países e das próprias cidades no entorno, lá eles têm tudo, eles têm facilidade de deslocamento, tem a facilidade aérea, que são as companhias low-fair, low-coste, tem as rodovias que são fantásticas de alto nível, tem as ferrovias também que são absolutamente muito bem montadas e as fronteiras abertas e tantas outras facilidades para que internamente eles possam deslocar e nós temos praticamente que trabalhar para que isso aconteça e com relação a Furnas também. Se nós pegarmos uma cidade-alvo como por exemplo Capitólio, nós temos que pensar que o aeroporto mais próximo de Capitólio é em Pinhuim, que é distante praticamente meia hora de viagem de Capitólio. Se nós formos até a região do Turvo, que é mais próximo à usina de Furnas, nós teremos ainda uma distância maior ainda. E em Furnas nós temos um aeroporto belíssimo, asfaltado, com todo o equipamento necessário, por que não trabalharmos para abrirmos esse aeroporto para que possa ser utilizado a iniciativa privada. Eu acho que seria muito interessante, iria aumentar muito o fluxo. Nós temos recursos lá na região naturais e culturais e lembrando que o Brasil é segundo o Fórum Econômico Mundial, ocupa o sexto lugar no mundo nessa área de recursos naturais e culturais. Temos ainda ambientes propícios e favoráveis com negócios, segurança, saúde, higiene, recursos humanos também, enfim, todos nós conhecemos muito o que pode ser feito na região, mas nós temos que lutar e ficarmos atentos, reitero, mais uma vez, para que nós não possamos perder o que nós conseguimos até agora, que é chegar a essa cota de 7,65 e, pelo contrário, lutarmos para que consigamos chegar até a 7,68. Muito obrigado, um abraço a todos e um bom trabalho a todos e obrigado pelo espaço a mim concedido. Obrigado, Roberto Fagundes, belas palavras, boas ideias também referente ao aeroporto, vamos fazer também requerimentos aí nessa comissão para que possa ser encaminhada a Secretaria de Origem. Vamos chamar agora cinco minutos também para Thaís de Castro, presidente da Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas, logo de seguida chamaremos a Ariane, vice-presidente do Conselho Estadual de Purística e Cultura CONSEC, logo depois Eduardo Almeida, presidente do Circuito Turístico na Senta Gerais e Canastra. Então, Thaís, por gentileza, cinco minutos, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui discutindo sobre os nossos lagos de Furnas e Peixoto na tentativa da gente permanecer com os lagos com condição de dar prosseguimento às atividades de turismo, psicultura, agricultura e tantas outras necessárias para geração de emprego e renda na nossa região e também a recuperação de anos, dois anos difíceis, mas que a gente está com uma expectativa muito positiva, principalmente do abraço do governo estadual e também algumas ações do governo federal positivas para os nossos lagos de Furnas e Peixoto, além também da recuperação do nível do lago, com as bênçãos de São Pedro e também com as ações da Agência Nacional de Águas para conter um pouco a vazão. Tem uma apresentação que eu coloquei, eu vou passar bem rapidinho para chegar no final para não estourar o tempo, o que eu acho importante ressaltar seria que a gente está num momento mesmo de união, talvez o que dificulta bastante a nossa luta que tem mais de 20 anos seja justamente algumas disputas que ocorrem na nossa região, seja política, seja do movimento, então eu acho que a gente deve se unir bastante numa causa só, num propósito só, que é recuperar o nível de água dos lagos de Furnas e Peixoto para conseguir de vez a nossa sustentabilidade tão necessária em desenvolvimento integrado que nós buscamos. então eu estou presidente do circuito lado de Furnas, nós temos 14 municípios associados, pode passar. Vou passar mais rapidamente as informações, aí são fotos de alguns municípios, Fama, Paraguaçu, a gente abrange uma área de 5.345 quilômetros quadrados, pode passar. As áreas e o número de habitantes, pode passar também. Aí uma reunião que nós fizemos em conjunto com a Marinha, com a participação do secretário Leônidas e também o Igor Guerra do Ministério do Turismo de forma híbrida que aconteceu em fevereiro de 2021, pode passar por favor, e também com a presença dos movimentos sociais em prol do lado. O delegado Fábio Bambassi, aí uma reunião do Ministério do Turismo, então a gente busca sempre estar interagindo com os órgãos que vão nos dar apoio, com a Marinha, com a Secretaria de Turismo do Estado, com o Ministério do Turismo, pode passar por favor, com o SEBRAE. Aí o dia que eu entreguei o mapa do Plano de Desenvolvimento Integrado de 1996 ao nosso governador Zema, pode passar por favor, o diagnóstico também do circuito que tinha feito recentemente, pode passar por favor, o certificado da nossa associação, a gente também recebeu uma premiação, pode passar por favor, em Boa Esperança da Praia Artificial. Então nós temos o Mar de Minas, nós temos praias, no meu circuito, pode passar por favor, alguns projetos que são feitos à beira lago, como filme de bairro, cine e água, a mostra de cinema de fama que envolve a audiovisual, inclusive a organizadora Ariane Ribeiro, pode passar por favor, esse é o mapinha que a gente lançou no circuito recentemente dos nossos municípios e os principais atrativos turísticos, mas a gente vê que a identidade turística é o lago, desde que tenha nível acima da 762, pode passar por favor, pode passar, esse é um estudo que ainda, um artigo que ainda vai ser publicado de um professor Danifal, Marcelo Latuf, onde ele consegue mapear a área alagada na cota 754,17 em 2017, na cota 762,47, sendo que a área alagada na cota 754 dá 701,5 km² e na cota 762 quase dobra 1.121 km², então só para ter uma noção do impacto disso, na cota 767,90, que é quase a matemora, 1.345 km², a gente sabe que o total do lago é 1.442 km², e no último espelho dado, ele sobrepõe as três cotas, então a gente consegue enxergar as áreas mais impactadas, eu acho que esse estudo é bastante importante, a gente até está tentando uma parceria com o Unifal para mapear as pousadas, as infraestruturas náuticas existentes, e a gente pode ver que a região de Capitólio, onde é mais envolvido o turismo, não sofre tanto impacto com a baixa do lago em termos de área alagada, então o turismo lá é mais desenvolvido que nas outras regiões, mas municípios como Campo do Meio, Três Pontas, Flama, Formiga, que tem essa área azul maior, que é a diferença das 754 até a 762, é uma área significativa, então há pousadas, por exemplo, em Campo do Meio que não chegaram nem a ser inauguradas, então realmente a nossa região sofreu bastante com esses desníveis ao longo dos tempos e a gente tem que se unir enquanto governo de Minas, enquanto Assembleia Legislativa, movimentos sociais, todos os movimentos sociais e todos os GRs que tem o lago para a gente mostrar para o governo federal que de certa forma já está atento à potencialidade do lago de Furas, do lago de Peixoto, que a hora é agora e a gente consegue sim deixar resolver dessa situação se nós atuarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, unidos nós somos imbatíveis e a gente precisa acreditar nisso para poder ser vitorioso dessa vez. Pode passar, por favor? A campanha que nós fizemos, a nossa EGR apoiou o movimento para Furnas e para Peixoto, os outros movimentos todos por Furnas e Peixoto e Unilagos também entraram, os comitês de bacia, o comitê do grande, comitê de bacia, GD7, comitê de bacia, GD3, AC Minas, Federal Minas, todos foram parceiros nessa campanha para se respeitar o Mar de Minas e eu estive em Brasília, entreguei a camiseta do movimento para eles abraçarem a nossa causa também, explicando que a gente precisa desse nível 762 para navegar, para poder desenvolver o turismo, para se conseguir efetivar esse desenvolvimento do patrimônio que é o nosso Lago de Furnas e o Lago de Peixoto. Pode passar, por favor. O Amir Klim, que também recebeu a camiseta, esposa dele, e os prefeitos em Furnas, na comemoração de 65 anos de Furnas. Então, muito obrigada a todos, vamos viver o ano da mineridade, vamos respeitar o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto e o patrimônio de Minas Gerais e vamos lutar juntos, de verdade, unidos, lado a lado, com o mesmo intuito, com a mesma fé que a gente vai conseguir. Muito obrigada. Thais, nós que agradecemos, obrigado, viu? Pode contar com aqui, com a nossa comissão de turismo, que, modéstia à parte, é bem combatente, nós aí trabalhamos e trabalhamos bem nessa comissão. Não é isso, deputado Fernando Pacheco? Passamos a palavra agora para a Ariane Ribeiro e ela é vice-presidente do Conselho Estadual da Política e Cultura, CONSEC. Ariane, boa tarde, são cinco minutos, por favor. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todas e todos, obrigada pelo espaço, deputado. E peço desculpa aí a câmera desligada, gente, mas pela questão de uma melhor conexão e é uma fala bem breve para dizer que eu corroboro aí com todas as lutas, todas as falas, o Mar de Minas é fundamental para as nossas vidas, uma vez que ele foi instituído e ele é de suma importância para o desenvolvimento, para a sustentabilidade e para, não só para o turismo, mas para a cultura também. é um detalhe que eu também sou gestora do Circuito Turístico Lago de Fornas, essa luta nossa de trabalhar o turismo, a cultura, nessa transversalidade, é o que nos une, Minas Gerais tem aí o turismo cultural em sua maior parte, então é para dizer que essa união é fundamental e para o entendimento mesmo desse direito que nós temos de usar para os múltiplos usos do Lago de Fornas. Então, é isso, gostaria de só reafirmar as falas dos lutadores e lutadoras por esse mar de Minas. Muito obrigada. Nós agradecemos, Ariane. Gostaria de chamar agora o José Eduardo Almeida, que ele é o presidente do Circuito Turístico Nascentes da Gerais e Canastra. Logo em seguida, chamaremos o nosso eterno combatente aí, protetor também, o Brás Pagani, grande Brás Pagani, e logo chamaremos também o Paulo Roberto Coelho, conselheiro da União dos Empreendedores do Lago de Formas de Peixoto, Unilagos. Com a palavra, o José Eduardo, cinco minutos, por gentileza, boa tarde. Bom, parece que está com um problema, nós vamos passar então para o próximo, que é Brás Pagani, presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas, Eder Sul. Brás, bem-vindo, um abraço, cinco minutos à sua disposição. Um abraço, meu presidente da comissão, brilhante comissão de turismo da Assembleia, deputado Mauro Tramonte, ao meu amigo, deputado professor Pleito, a todos os deputados presentes, né, a minha amiga Maria Elisa, pelo brilhante trabalho que está sendo feito na Associação Comercial, a nossa, esse brilhante deputada Maria Elvira, amiga do meu primo e do meu amigo Raimundinho Alvergaria, nosso especialista Alberto Falunz, secretário de Estado de Turismo e Cultura, Leôndas, pelo belo trabalho que está fazendo. eu queria só fazer uma introduçãozinha na fala do professor e para lembrar a audiência pública que nós fizemos em 2020, aonde eu sugeri a formação de um grupo de técnicos que você, inclusive, transformou no grupo de trabalho de turismo. Esse grupo de trabalho não foi montado. porque hoje está tendo essas divergências porque falta esse pequeno grupo liderado para atuar nesses pequenos detalhes. Por quê? As atuações do projeto do Brasil são muito extensas, são muito grandes e você precisa um grupo de gestores para poder pontuar as coisas importantes e cobrar. Então, é esse trabalho que você está fazendo e você deveria criar imediatamente. O Brás, o seu áudio não está chegando muito bem aqui, Brás, eu não sei o que é, não, mas... Aí, aí, se aproxima mais, por gentileza. É, vou aproximar mais. Agora melhorou, Brás, muito, muito. Então, sugestão, presidente, esse grupo de trabalho que você mesmo sugeriu, um grupo de crise para gerir para poder pontuar todas essas necessidades, e cobrar. Porque nós só temos elogios ao governo de Minas, ao governador, ao nosso brilhante secretário, à nossa competente comissão de turismo, aos movimentos sociais que estão fazendo um trabalho maravilhoso, está certo? As entidades, igual a Associação Comercial fez esse trabalho. Então, nós estamos tendo uma mobilização muito grande. Mas são muitos grupos distintos. Então, precisa que a comissão de turismo da Assembleia forme um pequeno grupo que pautiliste isso para fazer essas pequenas cobranças, para a gente evitar esse pequeno desgaste igual teve com o IEF, está certo? O professor Cleito falou aí, para não ter essas rotas de colisões. Por quê? O momento agora é de equilíbrio, de responsabilidade e de busca. Igual, o que nós temos que fazer? Qual que é o grande problema do Lago de Forna, que foi falado em 2020? É a cota. Se não tiver água, não tem nada. Está certo? Então, nós temos que trabalhar, igual agora a Edersul convidou, o José Nelson de Almeida Machado, é um especialista na área de saneamento e água. Ele está fazendo um brilhante estudo para apresentar o grupo de trabalho junto com a água, com você, com a Comissão de Turismo, com a presença do secretário que já confirmou dia 7 de abril aqui em Três Corações na fazenda nossa. Nós vamos reunir esse pequeno grupo para construir o caminho de sentar com a Ana para mudar as resoluções da outorga. Eu disse, não, não adianta nada. Nós não fizemos, o ministro teve aí essa semana, ele deu 11 balsas, deu um monte de coisa, mas na hora que você toca na causa da 762, ele fala assim, vamos fazer o possível. Por quê? Isso é uma decisão técnica e tem que ser especialista no mercado. Por isso que nós convidamos, o Zé Nelson está fazendo um estudo profundo que vai ser apresentado aqui com a presença do nosso grande Roberto Facundo vai estar presente também, certo? Da Lago, do presidente da Lago, do Priminho, do prefeito de Cássica, certo? Do secretário de Estado de Turismo. Então, a gente, em conjunto, sobre a liderança dos órgãos competentes. Quem são os órgãos competentes? A Assembleia Legislativa através da Comissão de Turismo e o governo de Minas. E para a gente poder formar esse grupo técnico para poder sentar e discutir tecnicamente com a Ana o que é ela que faz a autoga. Ela que muda as resoluções da autoga. A nossa autoga é do nascimento quando nasceu o lago. E naquela época, a prioridade era só a produção de energia. Você não falava no último mútuo das águas, você não falava do turismo, você não falava de nada. Então, eu gostaria que você puder formar esse grupo que foi você que deu a sugestão e até hoje não foi feito se você deu na época para a Marina Simeone da Secretaria e não foi feito. Certo? Então, para a gente agora fazer isso, aproveitar essa determinação do secretário. E eu vou fazer agora uma breve apresentação, só passar os slides rápidos, para mostrar o seguinte, o grande turismo que tem no sul de Minas é o Náutico, onde tem dinheiro, tem potencial, tem toda a capacidade. Certo? Então, é isso que nós precisamos. O turismo está aí, o potencial está aí, todas as riquezas estão, são muito bem organizadas as cidades em torno do lago, nós temos a representatividade, inclusive esse estudo, depois a Assembleia pode disponibilizar para quem quiser, tem detalhamento. Nós precisamos de piares municipais, nós não temos um piares municipal, nós não temos um plano de eletornáutico nos municípios, nós não temos políticas públicas no próprio município, está certo? Nós não temos um plano da gastronomia, está certo? da reestruturação da gastronomia em cada município, e nós estamos fazendo, no final desse projeto, nós estamos lançando o Bote Show de Minas Gerais, ele vai ser feito em 24, já com a implantação do protótipo do lago de Furnas, como para servir de modelo para as outras. O que é o protótipo do lago de Furnas? É um piares municipal, é a infraestrutura, é o plano de eletornáutico, toda a segmentação para poder organizar isso através de cada município e integrar. Então, eu acho que nós temos que ser cirúrgicos nesse processo, está certo? Porque a mobilização, e gente, muito, eu parabenizo a região, nunca vi na história, a partir de 2019, uma mobilização tão forte, eu estou há 40 anos no sul de Minas, tão forte estou fazendo, mas nós estamos perdendo o trem da história, nós temos um secretário que está abraçado na causa, nós temos um governador que está abraçado, nós temos uma comissão de turismo e gastronomia na Assembleia, deputados combatentes que estão querendo fazer, mas está faltando esses detalhes. Eu tenho certeza que nessa reunião que nós vamos fazer aqui na Fazenda do Canto Sabiá, no dia 7, nós vamos trazer esses especialistas, está certo? Vamos trazer a Associação Brasileira do Cimento do Porto, entidades fortes, para dar o respaldo a vocês, para vocês, em conjunto, realizar e fazer, está certo? Então, nós temos o priminho lá, todo mundo, aquele menino da Unilacres, o brilhante, então, nós temos muitas pessoas brilhando, mas agora nós temos que pontuar quatro ou cinco pontos e cirurgicamente atuar, senão, nós vamos perder, como eu já vi lá atrás, em outras oportunidades, nós vamos perder o momento que não vamos realizar, e vamos chegar em setembro, pode escrever, se não tiver uma ação técnica ou competente, nós estaremos na lama em setembro, certo? Por quê? Isso é depresão técnica de profissionais, então, vamos trabalhar em conjunto sobre essa liderança sua, que é muito forte, você abraçou a causa muito forte, muito obrigado por isso tudo que você está fazendo, e pela oportunidade que você está me dando de falar, e vamos em conjunto, junto com o secretário, que eu tive com ele, ele falou, eu vou tomar a frente do projeto, eu vou estar na frente junto com o presidente da comissão, Mauro Tramonte, é isso que nós precisamos, são os profissionais da área, são os homens públicos responsáveis para poder fazer e acontecer, certo? Nós temos aí, o presidente da Federação do Convêncio do Três de Verô, nós temos que implantar um convention do Três de Verô em cada município do Lago de Fundo, certo? Por quê? Ele que é o alavancador de negócios, ele que faz, ele que gera o empresário, ele que movimenta, ele que busca o investimento, então, nós temos que mesclar sociedade civil, as entidades e o governo e a Assembleia, para em conjunto buscarmos rapidamente essa solução, porque a resolução da ANA acaba agora dia 30 de abril e a partir de maio nós não temos controle da água mais. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos trabalhar em conjunto e continuem com esse trabalho sem o alvo, porque eu tenho certeza, porque eu conheço o trabalho da Thais, eu conheço o trabalho da Maria Elisa Oleana, todo, inclusive o marido dela foi promotor junto comigo, o Nilson Faria, o Jorge Norte, que é o esposo dela, o Zé Godói de Castro, então nós estamos há 40 anos nesse mercado, nós conhecemos a história do turismo em meio, então nós estamos nesse trabalho é sentarmos e não gado dispersando, por quê? Agora, quem entende, quem entende que são especialistas que são técnicos igual, nós convidamos, José Nelson Almeida Machado, que é uma das maiores autoridades sem uma modéstia da América do Sul, está certo? Foi diretor da Copasa, foi especialista, comandou os lagos da Copasa na Grande BH, para ele, a fazer uma apresentação, para nos apresentar, e aí sim, em conjunto com a Secretaria de Saber e Ambiente, com ele, e formou um grupo técnico especialista, para sentar com os técnicos da Ana e mudar as resoluções, para mudar a autógrafa, aí nós vamos garantir a cota 762, tão sonhada, porque sem ela não existe turismo, não existe desenvolvimento, não existe emprego, não existe nada, e o Sul de Minas está margando há 40, 60 anos, há 40 estou, concluo, por favor, de miséria e decadência. Muito obrigado, viu, Mauro? Parabéns pela audiência pública e pelo sucesso que você tem feito e pela determinação que você está conduzindo nos trabalhos. Um abraço. Abraço, braço para a Gani, eterno batalhador aí, uma das pessoas mais entendidas quando se fala aí em Argo de Furnas, em Peixoto, nós faremos os requerimentos e o braço. Todos os requerimentos serão feitos aqui para serem aprovados por essa comissão e, com certeza, nós estaremos juntos aí fazendo mais reuniões, como você sugere. São pequenos núcleos que muitas vezes dão grandes resultados. Você pode ter certeza disso. E obrigado pelo convite, nós recebemos aqui o convite, tá bom? Obrigado. Passaremos a palavra agora para o Paulo Roberto Coelho. Antes disso, Paulo, eu só gostaria de falar que nós convidamos o pessoal da ANA aqui, tá bom? Mas não mandaram nenhum representante, não justificaram, lamentável, a ausência aqui da ANA, Agência Nacional de Águas, que faz parte disso, deveria estar presente para poder dar as suas justificativas, mas, infelizmente, eles não aí escalaram ninguém, apesar do convite oficial ter sido feito. Parece que não tem interesse, é lamentável. Bom, gostaria de passar, então, a palavra ao Paulo Roberto, que é conselheiro da União de Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto, Unilagos. Depois, nós passaremos aqui a palavra para a Mara Isabel de Souza, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica em torno do Reservatório de Furnas. Paulo, boa tarde, cinco minutos, por gentileza. Ô, Paulo, não está chegando aqui, viu? Paulo Roberto Coelho Rocha, não está chegando aqui, Paulo. Alô? Paulo, acho que eu tenho que abrir o seu microfone, pois não? Bom, enquanto o Paulo está abrindo aí, para a gente já adiantar, depois eu chamo o Paulo novamente, Maria Isabel de Souza, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica em torno do Reservatório de Furnas. Maria Isabel, bem-vinda, boa tarde, cinco minutos, por gentileza. Tá, vamos chamar agora aqui, na sequência aqui, o Fausto Costa, é o secretário-executivo da Associação dos Municípios da Alago. Fausto, boa tarde, cinco minutos, por gentileza. Nós temos pessoas que estão com alguns problemas para entrar aí, mas se o Fausto estiver aí conosco, por gentileza, Fausto, pode entrar, a palavra é sua. Fausto, por gentileza, acione o seu microfone. Eu acho que também está com um probleminha de transmissão, não é? Vamos chamar então aqui a Fernanda Cunha, ela é gestora do Circuito de Grutas e Mar de Minas. Fernanda, boa tarde, cinco minutos, à sua disposição. Bom, vamos passar então aqui para o Newton César Tomé, coordenador do Grupo Todos por Furnas e Peixoto. Newton. A gente pede para que as pessoas acionem, por gentileza, os microfones, então não tem como a gente saber aqui, não é? Tá, vamos chamar então aqui o José Eugênio Aguiar, presidente do Sindicato das Empresas e Turísticas do Estado de Minas Gerais. José Eugênio, sua disposição são cinco minutos, por gentileza. Pois não, Boa tarde. Boa tarde. Presidente, deputado Mauro da Monte, a todos os convidados, amigos, Roberto Pagundo, Maria Elisa, presidente Bado Pagano, que acabou de falar, o nosso Mar de Minas continua e deve continuar com toda a força para o nosso turismo continuar fortalecendo mesmo nessa pandemia. O Sindicato, junto com todas as entidades, também comunga da mesma opinião e dos mesmos dizeres dos senhores que a gente devemos fortalecer e brigar direto com a ANA para liberar essa cota 7.2, 7.67 que fica eternamente, que nós paramos de mandar água para o Paraná, para o Tietê, chega, isso já é passado. Parabéns à comissão, não vou estender muito, tem muita gente para falar, mas conte com o Sudetor, com a força, estamos no sul de Minas. Queria só comentar um detalhe, estava viajando semana passada de Aparecida do Norte para Belo Horizonte e vi a sul de Minas e deparei meia-noite em Passa 4 com a BR fechada, sem nenhum aviso de trânsito impedido, com aquelas grandes chuvas que caíram no sul de Minas, mas infelizmente nós precisamos olhar para as nossas estradas, porque nós precisamos viajar, igual o Roberto falou, com a pandemia, estamos viajando 400, 500, com o homem de carro, de ônibus, então nós precisamos ter mais cuidado com as nossas estradas de Minas. Eu peço ajuda ao grande deputado da Comissão de Turismo e da Sônia Amir para a gente pedir ao nosso governador que nos ajude nesse lado das estradas. Sabemos que teve muita chuva e teve muita devastação, mas já está passando da hora de liberar aquela ABR passa 4. Obrigado, um abraço. Um abraço, tudo de bom para você, meu querido, realmente, essas sinalizações a gente sempre cobra que possa ser informada imediatamente quando acontecer alguma coisa, seja pelos municípios que as estradas passam ou o Estado ou a União. Vamos chamar agora Maria Ouvira Salles, diretora emérita da Asseminas, grande Maria Ouvira, nossa querida companheira de sempre. Maria Ouvira, boa tarde. Tem que abrir os microfones aí, por favor. Bom, enquanto isso, o Paulo, o Paulo, Maria Ouvira, oi, abre sua mão. Isso, Maria Ouvira. isso, estou escutando, pode falar, estamos escutando. Boa tarde, viu? Bom, boa tarde a todo mundo. Cinco minutos, por gentileza. Mauro, obrigado pelo convite e eu gostaria para muita gente aí que eu não, infelizmente, não conheço, conheço a maioria, mas tem muitas pessoas que não me conhecem e que eu também não conheço, eu gostaria de dizer que eu comecei a minha vida política como a primeira diretora mulher da Associação Comercial e Industrial de Minas. e foi de lá que eu fui para a política, onde atuei durante 16 anos em mandatos legislativos e, na verdade, são quase 35 anos de vida política. E, nesse, todo esse período político, eu tive sempre um interesse especial por três temas, as questões ligadas à mulher e à educação, ao turismo e à cultura. E, então, atualmente, atendendo a um convite, um pedido do nosso presidente, doutor Zé de Anchieta, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, eu reassumi a presidência da Comissão de Turismo, tendo o meu querido Mauro Berquema, que se encontra presente na nossa vice-presidência. E estou substituindo o professor Otávio Elísio, que, por razão de saúde, precisou se afastar do cargo. Bom, a minha ligação com Furnas é bastante grande, eu sou uma apaixonada pelo Mar de Minas. E, inclusive, quando fazia política, eu era votado nesses municípios aí da região, 23, 34 municípios. E, coincidentemente, o meu irmão Newton, que é meu irmão mais velho, foi presidente da, foi reitor da Universidade de Newton Paiva, onde nós mantínhamos o curso de turismo, ele se estabeleceu em pimenta as margens de Furnas, com um projeto denominado Estância de Furnas. Então, onde, inclusive, os nossos alunos do curso de turismo faziam estágio, estágio para aprender a lidar. tínhamos chalés, tínhamos restaurante, hotel, tínhamos a parte náutica, e isso tudo com o tempo, devido a essa oscilação a partir de 2012, a coisa foi se esvaindo, se esvaindo até praticamente um fechamento da Estância, principalmente depois que vendemos a Newton Paiva para os paulistas. Bom, eu acho que a questão, saúdo também os outros deputados da comissão, saúdo a turma toda aí, principalmente a Milena Pedrosa, que representa meu grande amigo Leônidas, e o Roberto Luciano. Quando eu fui secretária de Estado de Turismo, em 2006, ele foi meu secretário adjunto, tenho uma grande amizade, saúdo a Maria Elisa, que eu acompanho a tarefa dela, inclusive a Maria Elisa já esteve aqui na minha casa, junto com a Bete Ribeiro, para me estimular e me motivar a voltar a militar nessa causa de coisas. Eu agradeço a ela, tenho a maior consideração por ela, como tinha pelo Jorge Norma Pitova, seu palestino marido. Também quero saudar o Brás Pagani, que eu conheço de muito, muito tempo, eu acompanhava o trabalho da Lago também. Agora, concordo que a gente tem que dialogar, a gente tem que evitar brigar e tal, mas, pelo que eu entendi, o IEFA pisou na bola nesse episódio. O IEFA precisava, quer dizer, eles vão aí, vão explicar, quer dizer, mas já se perdeu um grande tempo, isso tinha que ter sido feito lá para trás. Então, acho que nessas horas, a gente pode até contemporanear, a gente tem que dar uma puxadinha de orelha, para as pessoas acordarem e verem que não podem agir assim. que isso é prejudicial para o nosso Estado, para o turismo de Minas Gerais. E esse é um ponto. O outro ponto é que o Roberto colocou muito bem, o Roberto Luciano. Eu era deputada quando o governo Eduardo Azevedo, aliás, eu já não era deputada, eu acho, no governo Eduardo Azevedo, ele contratou esse trabalho que custou, na época, não sei se era 400 mil reais ou 400 mil dólares, mas era bastante dinheiro para se fazer um plano, vamos chamar de um projeto, um plano estratégico para o desenvolvimento do turismo e de tudo, da economia, da bacia de fúria. Olha, gente, isso não é brincadeira, não, isso é um trem muito sério, é muito dinheiro do povo. Onde é que foi parar esse projeto? O que fizeram desse projeto? Eu acho que é uma boa hora, e o Roberto lembrou muito bem, engraçado que eu já tinha lembrado, óbvio, quando você falou, eu falei, olha, nós pensamos igualzinho, que sintonia, que isso tem que ser localizado, tem que ser levantado e tem que ser rediscutido, se necessário, atualizado, mas é um documento de grande valia. Já estou terminando, presidente. E a outra coisa é falar para o senhor bispo, a que representa o presidente. Eu conheço a Furnas, na época que eu era deputada, Furnas, quantas vezes eu solicitei obras a Furnas para a região, a pedido dos meus prefeitos, e as obras eram feitas. Então, era a preocupação de Furnas com a Minas Gerais. Eu era votada em Poqueral, o município que estava margem de Furnas, eu consegui duas pontes para o município, entendeu? que era desejo do povo, do prefeito, da Câmara. Ué, agora, o que está acontecendo? Agora, desculpe o termo, vamos analisar se é política, se é técnica, são muitas coisas, mas agora vamos ferrar com Minas Gerais? A Furnas está em Minas, as águas de Furnas estão em Minas, pertence ao povo é necessário que governador, que ministros, que as nossas bancadas, que elas realmente se mobilizem e que sejam, realmente, batam na mesa. Não se pode fazer isso com o povo, com 34 municípios, quantas mil pessoas, a economia do Estado, é o turismo do Estado, nós não podemos simplesmente fazer de conta que isso é um pequeno problema, não é, é um grande problema e que bom que eles, nesse momento, nos atenderam. Mas e abriu? Depois de abriu, como é que vai ser? Acho que, efetivamente, esse é um assunto que, eventualmente, poderá ser uma briga de cachorro grande, entendeu? Mas nós vamos ter que ficar. Eu elogio a atuação do governador, elogio a atuação de todos, da Associação Comercial que fez um trabalho muito importante, inclusive, com a apoio de Mauro Vertema, que está presente, e outros, o pessoal notava Elísio, mas eu digo que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas é uma complexidade de uma certa facilidade de resolver. Basta que Furnas tenha boa vontade, reestude a questão técnica, que entenda que ela deve iniciar a Minas Gerais. Ela precisa atender os mineiros e a todo esse grupo que se mobiliza agora na luta pelo 762. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Maria Elvira, eterna combatente também, grande deputada que foi nesta Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais. Passaremos agora a palavra para a Tereza Lemos, da gestora de turismo da Instância de Governança Regional, e logo depois para o Luiz Adriano, vereador em Cássia e incentivador aí no turismo. Tereza? É só abrir seu microfone, por gentileza. Tereza Lemos. Cinco minutos. Bom, vamos chamar então, pessoal, não se esqueça, por gentileza, de abrir os microfones. Gostaria de chamar então o vereador Luiz Adriano, vereador da cidade de Cássia, incentivador do turismo local e regional. Adriano, muito boa tarde, bem-vindo aqui. Cinco minutos para as suas exposições, por gentileza. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Boa tarde. Aqui eu cumprimento os outros deputados, Fernando Pacheco, deputado professor Cleito, deputado Antônio Carlos Arantes, Bartô, e a todos dessa casa que nos representa em Minas Gerais. O seu microfone está fechado, Luiz, por gentileza. Abriu o seu microfone, por gentileza. só bater nesse microfonezinho vermelho aí que ele vai abrir, por gentileza, ou por mim. Pois não. Deputado, é porque aqui estava dando que o anfitrião tem que liberar a gente aqui. Está certo, já ligou aqui também, aí vocês ligaram junto. Pois não. É, vou dar continuidade no que eu disse e lembrando aí e ressaltando essa questão que a Maria Alvira lembrou em tocar na questão de Furnas e também lembrando que Furnas acha que por causa dos 65 anos, eu lembrando agora aqui, Mascarenhas de Moraes vai fazer 70 anos e eu gostaria de uma homenagem aqui na Mascarenhas de Moraes para todo mundo ver e atravessar a balsa de Delfinópolis para ver o tempo que fica parado nessa balsa aqui e sem pedir por causa de autoridade para poder atravessar. Para poder ver a situação que nós temos que transmitir para o cidadão que quer desenvolver o turismo na nossa região. Exatamente. Que não é tão fácil. E é aqui que a gente traz o nosso apelo sabendo que Furnas também depende dos resultados da ONS e da ANA para poder ter o desenvolvimento. e com vocês aí na Câmara dos Deputados aqui em Minas representando Minas pela Emenda 106 fico muito chateado de saber que participei de três reuniões com o IEFA e já que o Felipe deve ter algum assessor vendo a gente falar fico muito triste de não ter eles não ter colaborado com essa parte com Minas Gerais e eu peço que eles voltem a colaborar peço que eles voltem a ter essa prestatividade para a gente. Lembrando que aqui em Cássia Delfinópolis hoje Ibiraci o Lago de Peixoto em si precisa desse desenvolvimento e eu peço Mauro Tramonte você com muita bem-hemência aí nessa comissão de turismo que desperte esse desenvolvimento para Minas Gerais não deixe a nossa água ser desenvolvida no estado de São Paulo no Paraná nessa casa eu fiz uma denúncia a respeito das ladruagens da nossa água e da nossa energia que é vendida no Mercado Livre na Comissão de Meio Ambiente Rodrigo Caldeira Rodrigo Bandeira Jarbas todos estiveram presentes nessa reunião e viram a denúncia gostaria que essa casa voltasse a cobrar essas denúncias defendo-se em Furnas imagina Furnas doando 11 balsas para fazer um turismo que nós não vemos igual por exemplo uma balsa do Guarujá que é tão rápida tão acelerada para desenvolver o turismo humano de cada região e aqui nós temos o problema em Guapé problema em Cássia e Delfinópolis então nós passamos por isso e queremos o desenvolvimento através dessa comissão quero sim participar da comissão que o senhor vai montar com o pessoal de Furnas trazer sim esse desenvolvimento e lembrando que você me deu a oportunidade aí nessa casa de mostrar o maior santuário dedicado a Santa Rita que nós vamos trazer um turismo religioso enorme para a cidade de Cássia e eu preciso do lago para transmitir pousadas para transmitir desenvolvimento econômico eu não quero mostrar lama não quero mostrar barro eu quero mostrar a vida que é a água então é isso que nós estamos defendendo no estado de Minas Gerais e dependemos de vocês deputados vocês fizeram a parte de vocês brilhantemente mas vamos começar a cobrar o que nós viemos falar aqui nessa reunião igual nós estamos falando em outras reuniões obrigado a todos me desculpe às vezes exaltar desculpe eu não cumprimento aos amigos aqui que sempre estão nessa briga Fausto Brás que vai ter o Brás que vai ter esse desenvolvimento lá em Três Corações quem sabe um braço para poder mostrar aí na esfera federal hoje nós temos o Rodrigo Pacheco como senador mineiro mineiro que tem que defender essa causa vamos em busca da revisão das outorgas vamos em busca dos nossos objetivos e desenvolvimento para Minas Gerais água tem que ficar em Minas Gerais cobramos o governador Zema dia 30 de abril acaba a resolução não é como foi colocado nas redes sociais dele não é como foi colocado dia 30 acaba e as nossas águas começam a desenvolver para outros estados e não em Minas Gerais pensem nisso muito obrigado a todos obrigado vereador priminho grande vereador da cidade de Cássia com certeza você será convidado para participar também aqui de todas essas reuniões e lembrando você como requerimento será convidado aqui está conosco o Felipe ele vai estar conosco aqui nós vamos fazer o requerimento conforme solicitou o deputado Clayton para que ele venha como convidado a estar nesta comissão nós vamos informar também passaremos a palavra agora para o Fausto Costa secretário da Alago cinco minutos Fausto bem-vindo obrigado só abrir seu microfone por favor Fausto aqui para a gente ele está fechado está fechado vou bater em cima do microfone que ele vai abrir aí Fausto aí pois não perfeito excelentíssimo deputado Mauro Camote excelentíssimos deputados que já pronunciaram infelizmente eu peço desculpas porque eu não vi o pronunciamento de muitas pessoas anteriores anteriores a mim eu estou na Fernaldias fui surpreendido com engarrafamento e me tirou a programação de estar no local adequado para essa reunião pois não eu estou parado aqui num posto e deputado inicialmente eu quero dizer que os méritos da Assembleia Legislativa tem que serem aplaudidos vossas excelências fizeram o papel aprovar a PEC promulgar uma emenda constitucional isso para nós foi um grande avanço nós temos agora segurança justificando precisamos que o governo federal tome essa consciência não faça como fez de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade tentando derrubar a soberania do nosso povo a decisão da Assembleia do nosso Estado então deputado é muito importante eu não sei o que foi falado antes de mim mas essa questão do turismo do investimento o governo do Estado há anos atrás décadas investiu milhões e milhões na estrada real o investimento no turismo no entorno do Lago de Furnas que como eu vi um trecho do professor Roberto Fagundes falando do estudo dos espanhóis apontou e concluiu que o Lago de Furnas é o maior potencial de turismo aquático da América Latina imaginem todos nós se parte daquele dinheiro investido na estrada real fosse investido no Lago de Furnas isso teria sido convertido em empregos renda e desenvolvimento ainda muito maior nós temos que elogiar sim os empresários empreendedores esses batalhadores que lutam pelo turismo na nossa região estamos há décadas eu falo estamos é porque eu estou falando aqui deputado me perdoe em nome da associação dos municípios do Lago de Furnas da Lago que luta há décadas por essa cota mínima para dar garantia jurídica para dar garantia de investimento dos nossos empresários dos nossos empreendedores porque o turismo ele traz dividendos a médio e longo prazo mas para isso temos que ter uma cota mínima de 7,62 estável para dar garantia e ter condições de planejamento o turismo precisa de planejamento nós estamos vendo agora o governo do estado abraçando essa ideia eu cumprimento a Milena que está representando o governo de Minas nessa audiência eu não pude ouvi-la porque falhou a minha internet mas é muito aguerrida e esperamos muito do governo de Minas e também deputado porque eu vi que vossa excelência Mauro Tramonte falou que precisamos do governo federal precisamos muito do governo federal precisamos que o governo federal olhe por esse Lago de Furnas que é uma imensidão então em poucas palavras não quero me alongar deputado parabenizar por essa iniciativa dessa audiência parabenizar esses aguerridos professor pleito deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência e todos que fazem parte dessa comissão muito obrigado em nome da Lago eu agradeço e por fim terça-feira dia 22 iniciaremos umas ações da em defesa das águas a semana da inconfidência das águas vamos começar em Alfenas com a edição do diálogos introviáveis que percorre todo o Brasil e Alfenas nós vamos falar sobre segurança jurídica aliás segurança náutica desculpa e estendemos a semana até formiga onde teremos vários debates sobre essa questão da utilização da água e do uso múltiplo dessa água deputado mauro tramonte deputados estaduais e todos que nos ouvem e nos assistem muito obrigado nós que agradecemos Fausto sabemos a sua luta aí há anos junto a Lago grande abraço para você vamos passar a palavra agora eu chamei a Tereza não sei se ela está online agora eu acho que pode ser que ela esteja online agora novamente Tereza Tereza lembro cinco minutos por gentileza a Tereza é da instância da governança regional turismo gestora do turismo da instância da governança regional e nós temos depois mais quatro pessoas para falar para encerrar a nossa reunião todos falarão pois não cinco minutos Tereza é muito obrigado boa tarde todos me ouvem bem perfeito pode falar ok é primeiramente agradecer a oportunidade de poder participar desse grupo de trabalho é um trabalho que muitos aqui estão há mais de 20 anos na luta da proteção do lago de Furnas quero cumprimentar o deputado em todos em nome do deputado e complementar o que todos aqui já falaram meus colegas de circuitos turísticos é o Fausto aí um dos nossos primeiros guerreiros aí da lago é a Maria Elisa nos representa muito bem no conselho municipal Milena uma secretária maravilhosa primeiramente temos aí notícias muito boas o ministro Tarcísio vai ser candidato a governador do estado de São Paulo e já prometeu aos eleitores dele que vai fazer a obra lá que precisa da hidrovia lá de Tietê Paraná para funcionar sem a nossa água e isso automaticamente é bom para a gente temos também o tombamento do lago maravilhoso isso aí a gente precisa ter esse pertencimento esse grupo com tanta visibilidade agora tem muita gente de olho no lago e mais do que a cota gente a cota mínima nós aqui em Montanhas Cafereiras eu tenho alguns municípios na água mas somos aqui a caixa d'água da represa estamos aqui em Guaxupé Aceburgo paraíso então somos solidários a vocês aí somos parceiros e principalmente não é somente a cota temos que proteger as massentes dos rios nós temos que parar de jogar o saneamento esgoto na represa porque as nossas cidades elas captam água para a população beber então temos garimpo gente há garimpo no lago de Furnas a gente precisa proteger sim e é muito mais amplo do que isso o momento oportuno a gente fala porque a gente tem esse trabalho aí sempre cinco minutos não conseguimos aí esplanar mas são muitos pontos e queremos sim a parceria e o apoio de todos nesse trabalho que graças a Deus temos aí o governador quanto a gente Furnas nos dá migalhas Furnas pegam alguns desavisados e dão migalhas dinheirinho para o pescador balsinha aqui agora exemplo de Itaipu que é o verdadeiro exercício da responsabilidade social de uma empresa há pouco tempo o nosso ICMS ia lá para o Rio de Janeiro agora que estamos aqui na Barra graças a Deus um trabalho de vocês até então assim é muito mais do que o tombamento o nível a gente fala do nível mas é muito mais é o valor é o valor o patrimônio que nós temos que falou bem nosso colega Fausto Costa podemos ser sim um dos atrativos maiores atrativos da América Latina é bem colocado e estamos à disposição de todos vocês para contribuir nessa caminhada de proteger o Mar de Minas porque ele é nosso muito obrigado obrigado Tereza agora Tereza não é brincadeira a gente tem que torcer para o governador de São Paulo ganhar para fazer obra para resolver os problemas de Minas Gerais não é brincadeira não não é fácil a gente tem que torcer para alguém lá ganhar para fazer uma obra para resolver o nosso problema mas vamos lá mas nós vamos continuar combatendo isso aqui eu gostaria de passar a palavra agora para o Platini Paiva que é o Circuito Gerais Platini muito boa tarde bem-vindo aí cinco minutos por gentileza boa tarde deputado me ouvem bem aí sim perfeitamente boa tarde a todos a todos sua excelência deputado Tramonte em qual cumprimento todos os demais deputados agradeço a oportunidade meu nome é Platini Paiva estou aqui representando o Circuito Turístico Caminhos Gerais reitero todas as palavras das pessoas que me antecederam falar com mais propriedade do que eu com certeza relacionado a essa luta antiga e legítima do povo mineiro mas gostaria aqui de reiterar as questões relacionadas ao tombamento e a importância de avançarmos rapidamente nas questões relacionadas ao tombamento tombamento foi sem dúvida alguma através da emenda constitucional que se inicia ali o grande aglutinador eu acredito desse novo momento da luta pelos lagos e o tombamento tecnicamente exige demanda que se estude os hábitos culturais dos municípios das pessoas que vivem à margem dos lagos nós não podemos pensar o tombamento só como uma ferramenta imediatista para eventual proteção e como embasador de outras lutas e outros campos se a gente está tratando de tombamento a gente tem que ser tecnicamente também perfeito no encaminhamento dos estudos necessários e o mapeamento o inventariamento desses hábitos culturais relacionados às pessoas que vivem às margens dos lados rapidamente podemos citar os ofícios as tipologias de embarcações as celebrações os aspectos culturais relacionados ao turismo os hábitos alimentares que fortalecem a cozinha mineira as questões de arqueologia de geologia enfim uma série de estudos que são necessários imediatamente devem ser iniciados imediatamente para fortalecer tecnicamente o próprio instituto do tombamento e a ação de tombamento dos lados e por sua vez é só através desses estudos desses inventariamentos que nós vamos dar garantir a segurança jurídica do próprio tombamento e aí importante deixarmos por último a lembrança a gente sempre fala quando vai tratar dos lagos de seu potencial turístico da grande questão relacionada ao desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico relacionado aos lagos mas quando a gente está falando de artes culturais nós temos que pensar que nós estamos tratando de desenvolvimento social é de desenvolvimento humano são para as pessoas que vivem em torno do lago que a gente precisa estruturar nossas ações que são para as pessoas que as políticas públicas são construídas então muito obrigado pelo espaço deixo um abraço fraterno aqui a todas as pessoas que estão nessa luta e não vamos fraquejar a hora é agora muito obrigado nós que agradecemos Platini grande abraço aí viu e que você esteja sempre engajado nessa luta gostaria de passar a palavra agora cinco minutos para o Paulo Rocha da Unilagos Paulo Rocha estava com um problema no microfone Paulo Roberto Coelho Unilagos consegue agora Paulo por gentileza é só ligar o seu microfone nós estamos recebendo a sua imagem aqui mas não estamos conseguindo o microfone se eu puder clicar em cima do do microfone Paulo Roberto Coelho Rocha conselheiro da União dos Empreendedores do Lago de Furnos e Peixoto Unilagos pois não agora abriu pois não cinco minutos bem vindo boa tarde presidente boa tarde a todos os participantes eu peço desculpas pelo meu atraso eu estou passando por alguns probleminhas sem problemas na corrente Paulo e aí já me conhece sabe que eu sou batalhador antigo pela causa do reto de fúmulos tudo que eu poderia falar aqui o senhor já sabe melhor que eu eu fiz essa semana mais um registro de aula chamando a atenção para algumas coisas que eu vou aproveitar se o senhor me permitir e relembrar o senhor por exemplo essa semana teve aqui nas margens do Furnos o ministro Betão Fier falou que o presidente da república vestiu a camisa da defesa da cota da 762 e a gente é obrigado a assistir logo depois nossas águas descendo rio abaixo em volume três vezes superior ao que está entrando dentro da represa que camisa é essa está faltando uma caneta pinte dentro do bolso da camisa do presidente para ele dar uma canetada e mandar a ANA agência nacional de águas que não é favor dela é obrigação fazer cumprir a constituição brasileira e a constituição mineira que exige na primeira o multilus das águas e na segunda o respeito da cota 762 de 663 como fazer isso é muito simples é só fazendo uma alteração nas autórgas que é dever da ANA fazer então nós não temos que pedir muito não nós temos que exigir isso eu parabenizo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a pessoa que eu souplei pela emenda 76 corajosa que atendeu os reclamos do Estado que atendeu os reclamos da sociedade civil que já se organizou para tanto nós hoje estamos representando os grupos mais de 300 mil seguidores multiplique isso por 5 pessoas por seguidores por família e veja o volume de gente que é nós não poderam concordar mais com o que está acontecendo eu ouvi ainda pouco a Maria Elvira falando em 2000 Maria Elvira estava em Brasília e eu fui lá também defender exatamente o ônibus fiquei hospedado lá no apartamento dela para lembrar Maria Elvira e de lá para cá alguma coisa mudou mas não tanto quanto nós precisávamos e estou aí junto com a Lago com o Paulo e outros lutando e tentando nós já cansamos a sociedade civil já cansou de ouvir blá 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 vem ministro volta ministro vem ministro volta ministro vem diretor volta diretor vem a Ana fala que o problema do ANS vem o ANS fala que o problema do ANS vem a ANS fala que o problema do Ministério de Infraestrutura que é o problema aquaviário ontem o diretor nacional dos problemas aquaviários do Ministério de Infraestrutura falou com todas as letras que para ele representando a diretoria do Ministério a manutenção da cota 762 não atrapalha em nada a hidrosvia do TGP nem o problema aquaviário mas aí vem o março isso é uma via de uma defesa depende do setor elétrico aí você vai para o setor elétrico o setor elétrico diz que o problema é do operador nacional quando a gente está vendo aí o que está acontecendo água sobrando água sobrando lá em cima no norte nós pagamos energia cara aqui embaixo no Taipu com água que saiu daqui de Minas para lá e o povo pagando a tal taxa já terminou e o povo pagando a tal taxa de escassezido se a taxa era para manter as termoelétricas funcionando para permitir maior aconde água na nossa represa do Puna do lado do Puna alguma coisa é errada porque nós estamos pagando e eles não estão trabalhando não estão gerando mas estão recebendo e o povo pagando água represa foi feita para guardar água água guardada é energia é estoque de energia enquanto a Ana e esse Durucades todos lá do Brasil não entenderam isso nós vamos passar o que estou passando fome miséria desemprego falta de investimento façam um levantamento dos investidores que deixaram de vir para cá e estão aqui Rio Paraná abaixo para saber o que faltou aqui em Minas e fica mais um recado o que o nosso governador tem feito a pergunta é esta boa tarde muito obrigado Paulo eu gostaria de passar a palavra agora ao para Carla Delfim da Sindiprom MG vice-presidente do sindicato das empresas de promoção organização montagem de festas feiras desculpe congresso de eventos de Minas Gerais e Sintes Pão gostaria de saber se ela está presente não tá vamos passar então ao Antônio Carlos Nunes que é consultor náutico Antônio bem-vindo grande abraço e cinco minutos para as suas considerações bom eu uma boa noite a todos gostaria de cumprimentar e agradecer o convite do deputado Mauro Tramonti que por seu intermédio cumprimentar todos os parlamentares autoridades civis e militares que acompanham essa reunião bem como os convidados e demais ouvintes como o tempo é escasso eu vou elencar alguns itens que me levam há muito tempo a certeza que o desenvolvimento nos 34 municípios na orla do Mar de Minas na sua reta área estão relacionados com o desenvolvimento do turismo náutico da economia náutica através do turismo náutico imaginemos por um momento agora que nós estamos com a com a quarta 765 e alguma coisa que essa água esgotasse e chegássemos no nível do rio Sapucaí Grande o que nós observaríamos olhando esse cenário na realidade nós veríamos um cenário onde apareceriam rampas piers estruturas náuticas de marinas de clubes de bares e restaurantes de hotéis e pousadas todos afastados do espelho d'água desses rios muito bem em um primeiro momento quando o nosso Mar de Minas foi formado aquele novo cenário ele levou ao desespero e as pessoas simplesmente não viam que ali naquele meio ao paviário recém-criado ele tinha em si um mar de oportunidades mas que era diferente de todo referencial que se tinha até então muito bem mas ao longo do tempo se nós tivéssemos chamar de marinha do tempo e de forma diferente um estágio de desenvolvimento diferente os municípios da Orla começaram a descobrir os empreendedores o poder público a população começaram a descobrir o potencial do nosso Mar de Minas e começaram a investir muito bem o que que acontece esses empreendimentos eles na minha percepção ao longo dos estudos que eu comecei a fazer desde 2008 quando fui palestrante no primeiro campeonato de pesca esportiva organizado pela LAB eu ministrei uma palestra sobre segurança na navegação interior e depois submeti e foi aprovado pela Universidade Federal de Alfenas pela pró-reitoria um projeto intitulado Projeto Náutico Águas de Minas que não foi executado porque não tinha verba que justamente toda essa minha percepção convergia mas que seria preciso de mudanças que te obri mudança na realidade esse meio ao quadriário ele tem que ser percebido através de um comportamento diferente do que nós verificamos até então e que agora ele vem se modificando ou seja as populações e o poder público na minha opinião ele estava de costas para o lado para o mar de Minas ele na realidade sempre enxergou o turismo com o que acontece em terra só que diferente do que se observa no turismo de Bruzeiro da comunidade náutica da vela que tem uma percepção totalmente diferente e precisa de estrutura diferente a movimentação turística que nós verificamos aqui no nosso mar de Minas ela existe justamente por conta desses atrativos naturais ou não os eventos os bares restaurantes hotéis pousadas clubes associações marinas e assim por diante nós podemos verificar isso aí fazer uma rápida recuperação dessas informações com os eventos com as filmagens que foram divulgadas amplamente na internet agora no carnaval a quantidade de pessoas que veio para a região e fazer o uso desse meio aquaviário muito bem mas qual seria esse novo olhar na minha percepção nós temos que ter um olhar de dentro da água para a terra porque isso é que vai gerar a percepção que nós precisamos ter uma cadeia náutica que contemple essa movimentação turística através de embarcações só para finalizar senhor deputado eu em palestra que eu realizei aí na comissão eu encaminhei ao deputado professor Cleito a necessidade de nós criarmos uma comissão náutica no estado de Minas Gerais na verdade uma frente parlamentar mais recentemente até a proposta do comentário que o Fausto fez eu fui palestrante na primeira versão do diálogo de hidroviários em Alfenas em 2020 ministrei uma palestra sobre hidrovia turística do Mar de Minas que é completamente diferente da percepção de uma hidrovia de carga que o seu objetivo principal é redução de custos logísticos no caso essa hidrovia turística na realidade uma aquavia estruturada para uma hidrovia ela viabiliza o desenvolvimento do turismo náutico com segurança através da educação e cultura náutica através da criação de uma cadeia náutica como eu lhes falei adequada a essa movimentação que não pode ficar fechada em si em um, dois, três ou quatro municípios aqui em Fama onde eu resido atualmente nós temos um posto de abastecimento que permite uma logística da navegação que até algum tempo atrás não existia e eu afirmo isso porque participei do lado de cá na parte da organização de passeios náuticos vindo dos carpas para cá e era uma dificuldade a parte de abastecimento para o retorno dessas embarcações então é preciso que nós pensemos holisticamente envolvendo os diversos atores mas de dentro da água para a terra porque a influência direta do Mar de Minas na minha percepção ela se dá em uma faixa uma faixa litorânea onde estão todas essas estruturas e investimentos criados a retroárea ela sofre a consequência da estruturação desses empreendimentos e estrutura ok? eu me coloco à disposição para atuar em ações que convergem para a questão do turismo no nosso mar de minas muito obrigado pela oportunidade nós que agradecemos Antônio Carlos bom eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra nosso querido deputado Fernando Pacheco se quiser fazer uso da palavra é só se manifestar bom nós esperamos com essa audiência nós podemos tirar ideias e proveitos como diz sempre o Bras Pagani não adianta a gente ficar reunindo 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 sem alguma efetividade porque reuniões são producentes mas quando se coloca em prática são melhores ainda porque tivemos aqui os mais entendidos no assunto referente a Furnas e Peixoto acho que todos os mais entendidos realmente passaram por aqui hoje então depois disso tudo com essa audiência pública nós temos que buscar melhorias seja junto ao Estado junto à União e vamos atrás tudo aqui que se falou quero deixar claro que se encontra devidamente registrado bem tá passando a terceira fase da reunião cumpro o recebimento de votação de requerimentos porém nós não temos quórum para fazer essa votação deixaremos para fazer na próxima reunião quero anunciar aqui que nós recebemos também o ofício da cidade aí de Pinhuí onde eles comunicam que haverá aí um festival de gastronomia do Canastra não é isso? festival de primeiro festival cozinha da Canastra que será realizado aí logo quero informar que nós recebemos aqui da prefeitura tá e nós vamos aí ver o que é possível ser feito a Maria Elisa gostaria de falar alguma coisa Maria Elisa você levantou a mão aí por gentileza que nós já estamos aqui no final e eu gostaria de passar a palavra para você três minutos por gentileza sim deputado Maltamonte muito obrigada em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo pela brilhante condução dessa reunião e do nível do alto nível dos participantes e contribuições para que a gente chegue a uma decisão que contemple os lagos de Furnas e Peixoto realmente eu estou entusiasmada que nós vamos conseguir avançar nos nossos pleitos nos nossos estudos e queria lembrá-lo mais uma vez se seria possível a gente fazer um requerimento aliás não sei como é o procedimento interno da Assembleia mas o senhor Sidney está aqui presente eu acho que eu gostaria já de dirigir diretamente a ele e depois a comissão também dirigir o HR de Furnas no sentido de que nos mesmos moldes em que Furnas agiu há anos atrás muito agradecemos elogiamos ao comprar energia no período seco nós solicitamos que esta medida seja tomada novamente Sidney que leve a diretoria que faça um estudo e que existe essa possibilidade porque vocês já fizeram não é? no passado comprar energia no período seco para que a gente não tenha os níveis inferiores aos níveis mínimos essa é a minha sugestão deputado Mauro Trama eu acho que um requerimento a gente poderia talvez construir se me permitisse e talvez esse ano a gente já avançar muito na solução das nossas cotas mínimas muito obrigado obrigado pelo convite pela condução e pela estou sempre à disposição para contribuirmos para o sucesso do desenvolvimento do lago de Furnas e Peixoto obrigado a sua companhia a sua força sempre será muito bem-vinda muito importante deixar aqui a manifestação do Elton Andrade que é diretor aqui e secretário da Fê Comércio e nesta hora representa aqui também o Lázaro Luiz Gonzaga que é presidente da Fê Comércio deixando à disposição também o SESC e o SENAC também para qualquer necessidade cumprida a finalidade da reunião o presidente agradece a presença dos parlamentares convidados e termina a laboratura de ato e encerra os trabalhos muito obrigado a todos gente até a próxima mas